Podcast Papagaio Falante Oferecimento Supermarket Oferecimento Supermarket Mais de 120 lojas É preço, é perto, é Supermarket Badpix, só a original Badpix.io E mais cabelo Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil Está entrando no ar o papagaio Afalante Nove horas em ponto Pontualmente atrasado Estou sem retorno Estou chegando Está sem retorno aonde, cara? A gente estava te ouvindo aqui Aumenta o fone Chegamos Estamos ao vivo Nessa terça-feira maravilhosa Meio chuvosa, está mudando o tempo Aqui no Rio, em São Paulo Cheguei embora, né, bicho? Estava lá, fez o Ratinho ontem Ratinho ontem arrebentou na audiência O Ratinho está com o Ibope maravilhoso Que bom, graças a Deus O Ibope maravilhoso Que bom, hein, cara? Graças a Deus Ô, Rabelo Agradecer aqui a Globo usada Sankio Eu vou falar uma coisa pra vocês Nós fomos considerados pelo Ibeste Entre os 20 melhores podcasts e videocasts do Brasil Do Brasil? São 32.564 podcasts Já deve ser 5 hoje Porque cada dia um podcast está aparecendo Então Eu nem entendi como é que nós estamos entre os 20 Milagres existem, Sérgio Balando Olhe para o céu e agradeça Obrigado, meu senhor Obrigado, senhor Muito obrigado pelo seu carinho Papagaio voando, Sérgio Precisamos que você se inscreva Se inscreve no canal Por favor, né, gente? Escreva mais Aviso aos amigos aí Isso Como é que serve no canal? Tocca o sininho Tocca o sininho Se inscreve Tocca o sininho Escreva-se Aí você aperta o dedo lá Que vai se inscrever E sai dançando Ô, Rabelo Eu vou falar uma coisa pra você aqui Deixa eu só indicar E aí, ó Porteiro Essa semana Foi uma semana boa pro filme Ô, Porteiro Tá em todos os cinemas aí De todo o Brasil Tá aí lançado Tá em todo o Brasil Foi o primeiro final de semana E o segundo entrando agora Então, todo mundo lá assistindo Ô, Porteiro Que é um filme maravilhoso Eu vou assistir Vai, é maravilhoso É muito engraçado O Paulinho Gogó vai estar aqui amanhã O Paulinho Gogó vai estar aqui amanhã Faz parte do elenco O Paulinho Gogó vai estar aqui ao vivo aqui É Cacau Protássio Alexandre Lino Uma galera maravilhosa Direção do Paulinho Fontenelle Belo Horizonte Estou chegando aí dia 23 Eu quero aquele showzão Minas Tênis Clube É, Minas Tênis Clube Eu vou fazer um show maravilhoso pra vocês É o novo show do Serginho Malano Meu glu-glu Então, para pra galera Vai lá no Evetim E garanta seu ingresso O nome é Quem está desesperado Grita É o nome do show É isso, gente Ô, Rabelo Oi Essa menina aqui Eu vou falar alguma coisa pra vocês Quando ela chegou aqui Eu achei que era filha dela Nossa É quase isso, né Onde está sua mãe? É imortal, né? Onde está sua mãe? É um Highlander Não, só eu mesmo É O que que é isso? É incrível Meu irmão, o que que é isso? Ela quando chegou aqui no prédio O prédio todo bateu palmas Boa, é verdade É uma grande atriz, né? Linda, maravilhosa Quem é que não viu essa atriz? Nossa Quem não se emocionou com ela Em algum personagem? Maravilhoso Porque ela já fez milhões de personagens incríveis E sempre fica bonita Cada vez mais bonita Isso aí já é um lugar comum Porque linda ela sempre foi desde que apareceu É uma coisa bem Eu achei que era filha a filha dela Pois é, viu? Cheguei ali embaixo Ali estava ela O Flávio Priscou Que muda dos cabelos das estrelas Sim, o Flávio Estava a Mary Ô Flávio Aí eu falei Flávio Priscou pra mim Falei, cadê sua mãe? Eu falei assim, não sou eu mesmo Apresente essa menina Vamos Apresente essa menina Essa atriz maravilhosa Ela é atriz Uma das mais talentosas do Brasil E agora está aqui como você nunca viu Ela é talentosa Ela é muito bela Hoje vamos conversar com a linda Letícia Sabatella Letícia Sabatella, bem-vinda É isso, Letícia Como é que está esse teu microfone aqui? Você está legal aqui? Está legal Ai, gente, vocês são incríveis Vocês são icônicos Vocês são maravilhosos Muito obrigada pelo carinho Obrigado você por ter vindo aqui Para conversar com a gente Você é você mesmo? Serginho, você também é você mesmo? Você também é um menino, menino Você é um menino, gente Fala assim, não é que ele vai acreditar Acho que essa coisa de crescer De amadurecer Não é com a gente, né? O que é isso? O que é isso? Nem saber o que é isso Nem saber o que é isso Parece que... Rabirão Você já conheceu Você já conhecia pessoalmente Já, 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 já Você já conheceu Não, nunca trabalhei com ela Tu não teve o prazer A gente nunca fez nada juntos Mas a gente já se conheceu Já, com certeza Em festa, já fui Mas tu começou devagar Você começou assim, criancinha Fazendo novela, essas coisas Tu começou garotinha? Novela A primeira novela que eu fiz Foi O Dono do Mundo E eu tinha 20 anos 20 anos O Dono do Mundo O Dono do Mundo Eu lembro disso, a Thaís Era o Tassi Zumeira, não era o Dono do Mundo? Não, era o Faguns Ah, o Faguns é o Dono do Mundo A Lu Mader, Beth Goffman É, tinha muita gente legal assim Sadeu Aguiar O Daniel Dantas Sadeu Aguiar Cláudio Castro Fácil B. Castro Só pra entender O Daniel Dantas é o... Calone É ele mesmo É ele mesmo É, deixa ele Calma, vamos com calma Começou com 20 anos Vamos com calma Fez novela com o Daniel Dantas E agora tu casou com ele Depois de 50 Depois de não sei quantos anos É, quase 30 anos Eu tenho uma prática De só namorar com pessoas Que eu conheço já bastante Caramba É, por um lado é legal Normalmente foi assim Meus namoros Mas é uma coisa louca isso, né? Porque hoje você namora o Daniel Dantas Quando eu vou namorar a pessoa Eu já amo a pessoa Já faz tempo já Ah, que legal Caramba Interessante isso É uma forma de... Não é muito prático Pra mim essa coisa De conhecer Não, mas não é louco Você conheceu ele Quando você começou Fazendo 20 anos Ele tava na novela E agora passaram-se anos E você hoje é a mulher Do Daniel Dantas Louco, eu sou namorada E eu assim achava Eu até falo pra ele assim Puxa vida Você podia ter Me esnobado menos Naquela época, né? Acho que eu teria sido Tirou onda, né? Tinha sido mais rápido Mais tranquilo Porque é muito legal Essa convivência com ele Mas já tinha alguma coisa Escrita na tua vida Sua vida já mudou A partir dali É, mudou Já tinha toda uma história A ser contada Mudou Eu acredito nisso É Em destino Tem, tem Você não acredita nisso, não? Eu acredito Porque ali Mudou a sua vida, né? Acredito em que você? Acredito em que? Porque ali, Sérgio Ela conheceu O marido dela Que foi o Ângelo Ela foi da série novela? Antônio, né? É, eu tenho uma filha Graças a isso Que é uma preciosidade Na minha vida A Clara foi o grande A grande coisa que aconteceu Foi o seu casamento Com o Chico Xavier Não foi? Ele era o Chico? Essa mulher poderosa Essa mulher casou Com o Chico Xavier Eu era a mãe do Chico Olha que incestuoso Não, porque Vem cá Ele não fez o Chico Xavier? Não, não Não foi o Ângelo Antônio Que fez o Chico Xavier? Eu não lembro Eu sei que eu fiz a mãe Ele fez o Chico Xavier, cara Não, cara O Chico Xavier Não foi o Nelson Xavier? Não, desculpa, desculpa Fez? Não, desculpa Que é primo do Chico Xavier? Que é primo do Xavier Desculpa, desculpa Ele foi O pai do Zezé de Camargo No Seu Francisco Isso, aí sim Ele era o Seu Francisco Ele era o Seu Francisco Isso aí Você confundiu A entidade Eu confundi as bolas Ele era o pai Dos filhos de Francisco Do Zezé de Camargo Luciano Eu até falei Caramba, bicho Aquele cara casou com a Letícia Esse negócio Vem cá, Letícia Entre nós aqui Outro dia Perguntaram pra mim Já há um tempo atrás Se eu tivesse uma namorada Porque o cara veio O cara veio se consultar comigo Poxa, eu tenho uma namorada Ela é atriz Ela vai contracenar com um cara Porra, muito poderoso E tal, babá Eu tenho medo de perder ela Pro ator Você acha que isso acontece sempre? Porque toda hora acontece Você, por exemplo, casou Numa história dessa Você se apaixonou Se apaixonou Vocês casaram É engraçado que o Cláudio Correia e Castro Falava assim Cuidado Que isso é coisa da personagem Que estavam se metendo Numa roubada Ele falou isso? Falou Cláudio Correia e Castro Maravilhoso Deu aquele aviso Era muito nova E aconteceu Mas eu acho que Mas muitas vezes Não tem Na verdade Não foi durante as cenas Não foi gravando cenas Que as coisas acontecem Não é ali Acontece Quando você tá fora Quando você vai sair Quando você vai no cinema Em outro momento que acontece Mas o personagem Pode acontecer Mas não é o fato De você fazer cenas de beijo De você contracenar Com uma pessoa Que vai Pode criar vínculo Pode criar um jogo de sedução Que pode acontecer alguma coisa Pode acontecer Mas não precisa acontecer Se você não tiver disponível É verdade Não é a cena em si Não dá margem pra isso, sabe? Na hora de atuar Não realmente não dá margem O que dá margem É o bastidor Fora dali Mas Thaís e Beija-Flor Era um casal Era um casal Forte ali na novela Que tinha uma relação Bem louca, né? Foi a primeira novela Que eu fiz, né? Acho que ali Foi um estouro Foi um estouro Foi realmente uma coisa Que eu não esperava E eu não queria ter feito O que é mais engraçado Dessa história Foi como eu fui parar Pra fazer a novela E eu adoro Quando o Daniel Filho Conta Porque ele não me deixa Esquecer Disso E eu Eu tinha feito Eu tinha conhecido Eu fazia uma Trupe de comédia Del arte Fazia parte de uma trupe De comédia del arte Numa ópera No Barbeiro de Sevilha Dirigido pelo Marcelo Marquioro Também tinha um grupo De estudos Junto com outros atores Que ele escolheu Assim de Shakespeare E eu fazia Faculdade de teatro Eu fazia Faculdade de filosofia Cantava no Coral Sinfônico Do Paraná Estudava pra ser Cantora de ópera Caramba E era bailarina também E tinha uma banda Que era a tuba intimista E um coro Fazia parte de um coro cênico Abominável Sebastião das Neves Fazia balé Minha vida era bem assim Eu tô cansado Cansado Pois é Vamos parar E aí o Emílio de Biasi Um grande diretor Uma pessoa incrível Ele era muito amigo Do Marcelo E ele me viu Fazendo a ópera Ele gravou um vídeo E depois disso Eram férias Acabaram os meus compromissos E eu junto com a minha turma Da Tu Tu também te viste Um namorado A gente foi pra Itapema E lá em Itapema A gente alugou um espaço Que a gente montou um bar Na praia Pra gente juntar dinheiro A gente servia no bar Cantava no bar Fazia comida Limpava Fazia tudo Que era o Verdinho Que tinha dois andares Assim A gente morava lá dentro Tinha um quintal Uma turma de atores Foi pra lá de amigos E a gente tocava o bar E a gente queria juntar dinheiro Pra fazer o show Né? Todo mundo estudante E Não, mas tinham outros Que eram já formados Atores e tal E só que daí Eu comecei E não tinha celular Naquela época A gente não tinha Telefone no lugar Tinha nada Puta, nem fixo tinha Não tinha nem isso E aí ligavam Orelhão Ligaram pra RBS Eu tava em Santa Catarina Né? Não tava nem em Curitiba Em Paraná E aí ligaram Chegou um telegrama pra mim Da prefeitura da cidade Que eu tinha que entrar em contato Com uma pessoa Com a Globo Aí eu entrei em contato E era pra eu ir Pra fazer um teste Pra Tereza Batista Pra uma minissérie Sim Com o Grisoli E aí eu Pui, né? Eu já tava Naquele período assim Já era um momento Dezenove anos Eu achava assim Caramba Eu já tava saindo de casa Pra sair de casa Mas eu não queria Morar com o meu namorado Eu queria Ter asas Mas ao mesmo tempo Eu tinha muita coisa Pra estudar Ainda Então eu tinha que formar Na faculdade Levava muito a sério A minha formação Estudiosa Dezenove anos Muito nova Eu era Até engraçado O quanto eu levava a sério Porque hoje eu consigo rir Mas eu levava muito a sério E aí Eu fui Pra Curitiba De Curitiba Fui pro Rio de Janeiro Vim pro Rio de Janeiro Aqui fiz o teste Voltei E aí Comecei a ser chamada Pra ir a fazer A Tereza Batista E comecei a ser preparada Pra isso Só que daí adiou A minissérie Mudaram os planos E aí eu voltei Pra Curitiba E voltei Pra minha vida De coral Faculdade Tubo intimista Todas as coisas Piano Tu não toca piano Não toca piano Tu já tocava piano Nessa época Eu brinco Só Não toco Eu brinco no piano Eu uso o piano Pra distrair Mas aí Começaram Um dia Certo dia Me ligaram O Milho de Biasi Me ligou Pra eu fazer um especial Tinha sido adiado A minissérie Mas eu ia fazer um especial De um episódio só Com o Luiz Fernando Carvalho Os Homens Querem Paz E aí Eu Fui Pro Ceará E lá Foi uma experiência Muito intensa De muita sensibilidade E eu lembro De eu voltar assim Nossa Eu acho que eu Preciso estudar muito Sabe Aí fiquei mais assim Nossa Preciso estudar muito Aguçou muito A minha sensibilidade Ver a televisão Ver as imagens Belíssimas Que até Era uma característica Depois dos trabalhos Do Luiz Sim Ele era um trabalho Artístico Na Globo O grande fotógrafo Que tinha lá Pessoas incríveis Ali trabalhando Atores incríveis Tinha O Erson Capri O Paulo Betti Nossa O maravilhoso Ai meu Deus do céu Covid acabou Com a minha cabeça Mas enfim Pessoas maravilhosas E eu fiquei assim Nossa Eu tenho que estudar muito Eu não tô preparada Pra fazer isso Você nunca tinha feito Nada de vídeo Eu achava que Eu não tava nada preparada Mesmo E aí eu voltei Só que daí De repente eu recebi Um telefonema Do Denis Carvalho Pra eu ir fazer A novela das oito Caramba É só fera Só que assim Você pode vir aqui amanhã Eu falei Não amanhã eu não posso Por quê? Porque eu tenho Um almoço com a minha avó Eu marquei o almoço Com a minha avó Sério Sério? Sério 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 Como assim? Mas o Denis Olha Tô aqui com o Gilberto Braga O Gilberto Oi Letícia Tudo bem? Nossa Oi tudo bem Então você Tudo bem Amanhã você não pode Mas depois de amanhã você pode Não dá Porque tem ensaio da minha banda Que isso Ensaio da minha banda Não dá Marcado Eles achavam Tudo bem Então e na sexta Você pode vir? Aí já tava assim Já tava o Daniel Filho Já tava o Boni Já tá todo mundo Olha eu tô aqui no Viva Voz Só pra você saber quem que tá aqui Aí eu falei Tudo bem Mas olha É o seguinte gente Eu não tô preparada Pra fazer novela Eu não posso fazer novela Docu a real assim pra eles Porque a real Eu ainda não tenho Mas por que você acha Que não tá preparada A gente achou você ótimo O Gilberto falando Eu achei você maravilhoso Teus olhos Tudo bem com os meus olhos Mas acontece que eu não terminei a faculdade Eu ainda preciso Eu vou completar a faculdade Aí eles Isso Isso depois Eles Até hoje Isso vira uma piada Todo mundo ri muito de mim Por causa disso E aí eu Eu sei que eles conseguiram Que eu fosse lá Na semana seguinte Assim sabe Aí eu fui lá Mas pronta pra dizer pra eles Que eu não tava preparada Pra fazer novela Não era Eu achava que eu não era Uma atriz pra fazer novela Porque era muito rápido Não tinha agilidade ainda Pra fazer novela Eu tinha que me preparar muito mais E por fim Foi até Eu fui conversar com o Daniel Enfim Eu tive que conversar Com um monte de gente Pra eles me convencerem Que eu tinha que fazer novela E eu Convencendo a eles Que não Aí o Luiz foi falar comigo Olha Faz Depois você Dá um tempo Tu não acreditava em você Eu achava Não Eu acreditava Eu acreditava em mim Mas eu não acreditava Que eu tava preparada A sério Eu precisava Porque era uma coisa De muita responsabilidade Era bonitinho Depois Eles O Gilberto O Denis Sempre pegavam no meu pé E falavam Em festinhos Assim A gente nunca viu Alguém tão sério Assim Que ele fosse tão a sério E isso Isso deu uma característica Assim No fim Eu acabei fazendo a novela E eu Não consegui mais parar De trabalhar E um trabalho E o que me fez Fazer a novela Depois O Gilberto Braga Foi tão gentleman Ele era Ele era elegante Ele foi muito gentil O Denis Também sempre querido O Denis O Denis era muito Engraçado Ele jogava umas coisas Que eu entendia muito literalmente Hoje eu entendo o porquê Depois eu posso até revelar Uma coisa Que Revela É um assunto novo Na minha vida Essa Confirmação é nova Embora eu reconheça Muito na minha vida Mas o O Denis Jogava assim Não Se você não for bem Porque eu posso Eu não vou bem Eu posso Não corresponder Ele Mas se você não for bem Não tem problema A gente mata a personagem Eu não quero Que mate a personagem Eu levava a sério tudo E aí eles Rindo de mim Numa festa Depois Fiz sucesso A novela Aconteceu Foi uma Foi a novela O dono do mundo Que abriu muitas portas Foi a primeira Foi a primeira E eles ainda falavam Nossa A gente nunca tinha visto Alguém tão sério Assim Letícia E o que me Eu perdi Assim O que me fez fazer Foi o Gilberto Falar assim Letícia Posso te levar No hotel Onde eu estava No hotel lá Eu vou levar você Em casa Lá no hotel Tá bom Aí o Gilberto Foi devagar Foi me mostrando O Rio de Janeiro Aquele universo Das novelas O Gilberto Braga Eu estava conhecendo Do lado dele Tu nunca tinha vindo no Rio Já tinha vindo no Rio Mas o Rio Sempre foi uma coisa Monstruosa E ali Sempre foi uma coisa Muito Angustiante até De tantas oportunidades Que eu sabia Que pra mim Ainda não era Alcançável Sabe E de repente A minha vida Era anônima Pois é E aí o Gilberto Foi conversando Com mim Falei Olha Vou te pedir uma coisa Eu adorei você E acho você Que você está pronta Você não sabe Quando você está pronta Mas eu acho Respeito muito Tua decisão Respeito muito Tua Tua cuidado Tua delicadeza Eu queria só Que você lesse O meu texto Querido do Gilberto Braga Você pode ler o meu texto Você acredita nisso O Gilberto Braga O cara já consagrado Já tinha escrito Vale tudo Já tinha escrito Dança em beijo Já tinha escrito tudo Tudo isso Tinha pérolas de ironia E delicadeza Que eu via literal Assim Tá bom A hora que eu estiver Eu vou almoçar Com a minha avó Primeiro Depois Vou almoçar Com a minha tia E depois eu vou ler Seu texto E aí Eu não falei Do encontro Com o Daniel Também Que foi incrível O Daniel me falando Menina Quando a gente quer crescer Na vida A gente aproveita As oportunidades Ele estava me dando A real E eu olhando aquilo Nossa Mas Primeiro eu preciso estudar Não caiu a ficha E de uma hora Ele falou assim Vai pra casa Vai pra casa Porque eu olhando Nem Fernando Amontenegro Eu demorei tanto Pra conversar A fazer essa mão dela Aí quando eu fui O Gilberto Me levou Então pro hotel E me deu o texto Dele Pra eu ler Nesses 200 Eu realmente Eu fui ler o texto Pra ver se eu gostava Ah Não acredito Ela é muito louca Tá escrito Taís É você Essa coisa de louca Que eu vou explicar O que é que não Ela é muito louca Ela é louca Ela é louca Ela é pássaro Todo mundo acha Que eu sou louca Por causa disso Aí eu fui ler O texto dele E fui me apaixonando Porque o cara Confia tanto no taco dele Que ele é capaz De colocar a prova Pra uma pirralha Uma menina Claro Porque ele Realmente Era uma coisa assim Que não é O Gilberto Braga Tinha essa genialidade Que ele não era Um cara que Era sofisticado Embora ele fosse Muito sofisticado Mas ele era Sabia muito Desse universo Ele mexia Com arquétipos ali Que tocavam O humano A alma da gente E quando eu comecei a ler Eu já estava Eu chorava Eu já me emocionava Como a personagem Eu já estava Completamente envolvida Porque é muito bem escrito Era muito bonito E eu agradeço Porque foi Foram coisas Que me deram Me deu Maturidade Teve prós e contras Com certeza Mas ao mesmo tempo Me empurrou Pra vida Me abriu uma O Rio de Janeiro A Globo Fez assim Tipo Foi uma escola De 30 anos De casa Como é que foi Você contracionou A primeira vez Foi com o que? Como é que foi O seu primeiro dia Você chegar no estúdio Ver aquelas pessoas Bete Goffman Bete Goffman Meu anjo E Malu Madre A Bete Goffman Pegou pela mão Me levou pra conhecer o Rio Me levou no bacalhau do rei Me levou nos lugares Eu e minha mãe E até hoje A Bete foi De uma generosidade E ela foi a primeira pessoa Eu fui fazendo Super insegura Eu fiz uma cena Que eu tinha que entrar E chorar E me emocionar Com uma coisa E eu nunca tinha feito Assim, nada E eu fui lá E fiz E assim, nossa Me sentindo A pior das pessoas Sempre me sentindo A vida E a Bete chegou assim Você é maravilhosa Olha que legal Eu vi isso Daquele olhinho verde Daquela pessoa generosa Que é a Bete Goffman E Malu A melhor chefe de turma Que integrava todo mundo Aí tinha A Fernanda Montenegro Também de uma generosidade Comigo A Fernanda Montenegro Estava fazendo a novela E ela estava fazendo Uma peça Ela viajava E ela foi pra Curitiba E a minha mãe Minha avó Foram lá Falaram Olha, somos a mãe A avó da Letícia E ela foi super carinhosa E chegou um dia No camarim Estava todo mundo sentado Que era uma turma Muito animada O Denis Sempre proporcionou Essa Tinha uma turma Que trabalhava sempre com ele Ele proporcionava Um clima muito legal Assim, né Sempre Todos os trabalhos Que eu fiz com o Denis Sempre foi isso também E eu lembro Da Fernanda Montenegro Chegar lá E pegar de surpresa E falar assim Vocês acham que a Letícia É bonita? Vocês não conhecem A mãe da Letícia? Só faltando Até o papel Na novela também Tinha uma delicadeza E de um olhar Assim, pra falar Eu achei isso Muito generoso Hoje eu vejo Quanto ela foi Foi legal Os grandes Geralmente são generosos De olhar pra mim Ali E fortalecer Pra mim A imagem Da minha mãe Da minha avó Porque no ambiente Quando você sai Pra vida É muito legal Você carregar A tua ancestralidade Junto com você É, claro E foi muito bonito Ela fazer isso Ela viu isso Essa coisa Tua mãe tá viva A mãe dela Tá viva Você não sabe De onde veio isso Veio de uma mulher Que também maravilhosa É incrível Ela deve ter muito orgulho De você Porque Porque Geralmente A nossa mãe Gosta Ela deve ser aquela Que fala Sou mãe da Letícia Ela via as novelas todas Ela via Ela em casa Minha mãe Ela assim Letícia Você Nesse momento E a minha mãe Ela tem uma perspicácia Uma sagacidade Assim Pra o Luiz Fernando Carvalho Ela em casa Às vezes ficava conversando Com ela Horas Pra saber O que ela achava Porque Ela sempre foi uma cinéfila Sempre viu muitos filmes Sempre Cantou muito Ela 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 Sabia os filmes de cor Sabia Audrey Hepburn Os ícones Ela me fez me apaixonar Por musicais Né Ela era Acho que Eu sou um sonho realizado De uma pessoa Que nunca pensou Que um dia Seria uma atriz Mas é uma alma de artista Que vem muito das mulheres Da minha família Sabe Você é filha única Você ou tem irmão Eu tenho um irmão O Ivan Ele também é A parte artística Ele é um super desenhista E ele é engenheiro Mas ele tipo Desde criança Ele pegava Desenhava aviões E tirossauros De um jeito Como de um livro Mas virou engenheiro Tá certo Já Tem a ver Você é engenheiro Meu pai é engenheiro Família Já tinha arte na família Da sua mãe Eu gosto muito De reverenciar Minhas tias Minhas avós As mulheres As pessoas Que trouxeram um ambiente O Teatro Guaíra Que o meu avô ajudou A construir E era uma coisa Um orgulho da família Olha o teatro Que o vovô ajudou A construir Sabe Ele comprou um apartamento Que é o apartamento Que eu fico em Curitiba Que é do lado Do teatro E o teatro Ele foi um referencial Na minha vida Desde os meus Oito anos de idade Desde os quatro anos de idade Que a gente sempre foi Todos os domingos Assistir concertos De orquestra Óperas Tudo que acontecia No teatro Eu assistia E a partir dos oito anos De idade Eu fazia balé E fazia coral E tudo eu fazia Mas você é mineira Sou mineira De Belo Horizonte Você nasceu em Belo Horizonte E a família de Itajubá É porque eu encontrei Um primo Quero saber Que é esse primo Ontem O rapaz A gente trabalha Lá no SBT E também faz Uber Aí eu tava falando Ele tá no chat Ele tá no chat Qual o nome dele? Alexandre Costa E é primo De quantos graus? Não sei Vamos ver aqui Tô tentando achá-lo Ele falou que ele é do terceiro grau Que a mãe dele é do primeiro grau Porque eu vi ele falando assim Pô, amanhã vai a Letícia Sabatella No programa ao vivo Ele tava ouvindo Ele falou assim A Letícia é minha prima Que legal, gente Falei, assombração agora? Como é ser a tua prima? Alexandre, a pergunta pra ela Não Fala de Itajubá Fala de Itajubá Que ela vai lembrar Itajubá foi o que? É uma cidade É uma cidade muito musical Muito... Minha família mineira Veio da fazenda, sabe? Da cultura mineira Minha avó Cotinha Era cultura mineira encanada Aquela pessoa que fazia bolão de milho verde Com queijo Com queijo A comida dela Eu achava que eu gostava de comida mineira Mas na verdade A comida da minha avó Era muito especial Pra os padrões, inclusive A tua audiência tá maravilhosa É maravilhosa Você adora ela Você não é fraca não, hein? Eu? É Essa mulher não é fraca não Ela não é, claro que não Porque há 20 minutos O bagulho já subiu aqui A audiência aqui Eu não tô achando Você tá galilando muito, gente Tô mais que pra pagar e falar Não, pode falar Aqui é pra falar É pra isso mesmo que você veio A gente quer que você fale Hoje você vai falar tudo, cara A gente quer te conhecer melhor Saber Todo mundo tá querendo te conhecer Estão perguntando Qual é o teu segredo O que você fica sempre jovem assim O que você faz Qual é o seu segredo Parece que você tem 19, 20 O pessoal tá falando aqui Você tem um segredo Você faz ginástica Você dorme cedo Você é uma pessoa Qual é o seu segredo Você tem a sua carinha De garotinha mesmo Não tem segredo Passa creme Passa creme Me alimento bem Às vezes faz ginástica Às vezes não consigo Descanso Não faz ginástica Tem amigos legais Que me arrumam Que me ajudam Tem o Flávio Priscou Que tá aqui Que é um grande amigo também Que Eu te elogiando muito aqui Mas Mas É Eu até Falar de um documentário Que eu vi Que eu achei tão bacana Que eu acho que Alexandre Alexandre Coxa Só pra falar disso Alexandre Cacacutuzio Não Manda aqui pra Itajubá Ela é muito talentosa E gosta de andar de charrete Gosta Sim Com o meu tio Marcos Domício Tu gosta de andar de charrete? Sim Eu adoro O Alexandre Costa Falou pra você Pra lembrar É que eu andava Com o meu tio Meu tio fazia reciclagem Da cidade Assim O tio Marcos Domício E ele tinha uma charrete E as crianças Todo mundo A gente andava Lá Família mineira É bem isso, né? É muita música Pessoal Comida E daí vai A famosa cachaçinha Também Tem Cachaça mineira Muito boa Mas o forte Mesmo É o queijo Queijo Ai que saudade Docinho de queijo Mas É uma comida Mas muito chá Também Muita couve Muita verdura Tipo aquele feijãozinho Temperado Com verduras Coisa boa Já tô sentindo Tem um monte De restaurante mineiro Por aí Em São Paulo Tem um monte Aqui no Rio Já foi nesse restaurante mineiro A minha avó tinha uma comida Especial Sim O forte e meio Tem que matar a saudade Mordendo a missão Eu adoro A gente tava falando aqui Daquele negócio Do casamento Então a sua primeira novela Você conheceu O pai da tua filha O Ângelo Se apaixonaram Casaram Tiveram uma filha Sim Se conheceram na novela Sim E ficou casado Há quanto tempo? Não lembro mais Foi no século Há era passada Eu já não lembro Quanto tempo faz Mas a gente pode te lembrar Você não precisa O que passou Passou não importa Ficou pro outro lado da porta Mas vocês são amigos Hoje em dia Tudo Eu sinto que quando fala Eu sinto que quando fala Você fica meio esquisito O bagulho é esquisito? Ficou esquisito? É, a gente se distanciou Tô melhor Ah, puxa vida Eu não sabia É Mas foi bem bom É normal Tô bem bem com isso Tô ótima com isso Porque ele é o pai Da tua filha Quantos anos tem Tua filhota? A Clara tá com 30 anos Minha psicóloga Maravilhosa Você tem uma filha de 30 anos? 30 anos? Sabe brincadeira Sabe brincadeira Então você teve uma filha Com 10 anos? Eu tenho 52 Você tem 52 anos? Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Cheguei aos 52 Oh glória Mantenha senhor Vamos aplaudir Cada dia De nossos filhos Mas não parece Não Tô falando da boa Não Eu daria pra você Eu daria pra você Os 41 anos Tô falando da boa Tô falando da boa Também não faz muita diferença Pra falar a verdade Mas quando você sai com a tua filha O pessoal brinca Você é sua irmã Porque ninguém fala Que você é a mãe da tua filha Ela também aparenta mais nova Do que é Engraçado E ela é parecida contigo? É Ela é uma misturinha Saiu a você Ela é parecida com nós dois Na verdade Caramba Mas acho bem parecida comigo É bem parecida com você Eu vi umas fotos Por que falaram que você é uma grande pianista E aqui você falou que não toca piano nada Não sou grande pianista Falou que você toca um bom piano Não, pelo amor de Deus Inventaram, Sérgio Não Essa história é mentira Então tá aqui Os caras ficam botando um monte de coisa aqui Ricardo E naquela Só pra voltando aqui Já que a gente tava nesse papo Aquela época A gente sofreu com vocês Pela sua filhota Sim Quando ela nasceu Ela nasceu prematura Foi uma torcida E um amor Que carregou mesmo Eu lembro que todo mundo ficou O público Eu tenho muita gratidão Pelo carinho que teve do público A sua filha nasceu prematura Ela? Nasceu muito prematura E foi ela que trouxe o surfactante Lá pra Belo Horizonte Que não tinha ainda usado Foi a primeira vez que usaram Um bebê de prematura extremo Primeira vez que teve um prematuro Tão extremo naquela UTI Eu tenho irmãos daquela época Que foram os médicos E as enfermeiras da UTI Eu sempre vou lá no hospital Tenho uma gratidão imensa Pelo doutor Salvador E a família dele Que acolheram a gente Eu fiquei morando A gente ficou morando no hospital Naquela época E conheci pessoas Que superaram O hospital É um lugar que eu gosto Porque as pessoas Estão tão na essência Você encontra o ser humano Desarmado No lugar É muito amoroso É totalmente desarmado É muito desarmado É muito emocionante E é um lugar de muita superação De muito heroísmo Eu conheci pessoas Que Que Foi milagres Assim De encontros Que foram Que o amor Desse encontro Transformou E a Clara Ela veio trazendo Isso Sabe Ela foi um nascimento Que teve muita dor E teve muita Muito amor Sabe Mesmo Em torno Assim E você só teve Você só teve uma filhinha A Clara Sim E Você quando está falando Assim Essas coisas De hospital É que no hospital A gente vê A gente vê Que a gente não é nada Com frágil Chega ali A gente vê Que a gente não é nada A gente vê O que realmente importa Pode ter o dinheiro Pode ser famoso Pode ser Casado Com o presidente Da república Dos Estados Unidos Pode ser o que for Quando está ali Na hora Que você fala assim Puxa vida A gente é a gente Mesmo demais Ali naquela situação E é digno De muita Muita comoção De muito Respeito E o que a gente Dá valor Aos enfermeiros Aos assistentes Aos médicos Porque são anjos São anjos ali Que aparecem na nossa vida E que estão ali Do nosso lado Cuidando do nosso filho Cuidando da gente Que a gente Às vezes Passa E a gente às vezes Não se lembra mais E a gente deveria Dar muito valor A essa turma toda Porque realmente Se doando Porque é uma profissão Mas de qualquer maneira Ela está doando É uma profissão que doa Que ajuda Que doa o amor Porque ela quer Te manter viva E a enfermagem Exerce a medicina No braçal ali A medicina exercida Na enfermagem É verdade É muito forte isso É uma coisa maravilhosa A coisa divina Eu acho essas pessoas Tudo de Deus Outro dia eu estava vendo Na internet Uma criancinha E o médico Tentando ressuscitar A criancinha Você viu isso? Ainda bem que está escrito assim O final foi feliz Milagres existem Mas o vídeo É de uma angústia Que você fica Passando mal Você não viu esse vídeo não? Não Eu só vi Porque já veio o final O final foi feliz Porque eu não vejo Essas coisas Você não gosta de ver Mas aí eu fiquei vendo Ali o trabalho Nossa A insistência do médico Da enfermeira E como eles ficam também Falando Como eles se emocionam Quando a UTI É um ambiente muito intenso Eu queria Agradecer muito Por uma pessoa Que recentemente Passou por um procedimento Que está se recuperando Que foi o Faustão O Faustão E a pessoa que doou O coração para ele Porque o Faustão É um amor do Brasil Estou até arrepiado Você está falando isso Não é E a declaração que ele deu Também agradecendo E eu sei que o Faustão é uma pessoa Tão nobre Tão grata Eu já tive a experiência De ser muito acolhida Muito acolhida pelo Faustão Sempre bem recebida Sempre valorizado Sempre Eu tenho uma característica De timidez Que Para mim é um pouco Às vezes eu fico constrangida Quando Ah, holoforte e tal Mas sempre Quando tem essas pessoas Que são suporte emocional Ao mesmo tempo Que estão te exaltando Sabe? E o Faustão sempre foi muito delicado Te deixou confortável E divertido Então Foi muito comovente Ver Quando eu soube Que ele estava Precisando de um transplante Foi um susto E saber que Todo mundo E a gratidão pelos pais Pela família Que doou esse coração Para ele também Foi muito comovente isso E agora Nesse momento A torcida Pelo Pelo irmão De uma filha minha Que a Stephanie Foi minha filha No cloro O Kaique Cara Trabalhei com ele Que vai ficar bom É, vai ficar Com certeza Eu fui casada também Com o Fernando Alves Pinto Que é um exemplo De superação De um acidente Ele também foi atropelado Eu lembro Ele na verdade Ele não foi atropelado Ele de bicicleta Ele É Como se a bicicleta Tropeçou num buraco Assim E ele voou E bateu De cabeça De cabeça Na quina De um carro Ficou em coma Há 45 dias Ele traumatizou E você estava casada Com ele É Não Não era Filho do Ziraldo Filho do Ziraldo Ele é filho do Ziraldo Mas o Nando Ele é um exemplo De que Superação Nossa Ele é excelente O que ele faz Ele fala três línguas Ele aprendeu alemão Japonês Depois disso Ele é um iogue Ele toca Aprendeu vários instrumentos Depois Tá fazendo uma peça Com um irmão meu Lá de São Paulo Alexandre Barros Eles estão fazendo a peça juntos Quase que eu assisti Mas eu vou assistir Com certeza Ele não voltar É a superação dele E é exemplar Então Pra família da Stephanie Que eu adoro Pra mãe dela Pra Stephanie Pode confiar Que vai sair dessa Vai ficar bom Todo mundo aqui Torcendo Todo mundo Vai recuperar Você estava falando Do Faustão Pra quem conhece O Faustão Eu conheço bem O Faustão Fiz um filme Com o Faustão O inspetor Faustão é malandro Convivi com o Faustão Então Eu até falei Eu escrevi No meu Instagram Quem conhece o Faustão Sabe do coração Que o Faustão tem Sabe do caráter Que o Faustão tem O Faustão é um cara Que sempre ajudou Milhares de pessoas O olhar dele Pra gente É Muitos artistas Falam isso Muita gente Atrás dos bastidores A gente Eu conheci muito Faustão Conheço Faustão Então eu até Quando eu escrevi No meu Instagram Pedindo oração Pedindo pensamentos positivos Isso aqui a gente tem que pedir A gente tem que pedir Para as pessoas E que o Faustão É merecedor disso Porque o Faustão Realmente Ele tem um coração Muito generoso Nossa Aquela voz Aquela pessoa icônica Ele tem um coração Muito grande E você vê Como é que é a vida Esse menino Que doou a família Foi tudo Tudo favorecendo Porque o Faustão Realmente merece O Faustão É de um ótimo Faz parte da família brasileira Ele já é da família De todo mundo Pra quem conhece O carinho dele Agradecendo a família Você vê aquela pessoa A delicadeza Você vê que Realmente vai ser grato Pra sempre É porque é bom Quando a gente fala Quando a gente conhece Por exemplo Eu falo porque eu conheço Quando eu falo Faz uma oração Porque ele merece Porque realmente Ele é um ótimo caráter Agora Esse menino Que sofreu Esse acidente Foi muito forte Foi muito forte Eu tava vendo a mãe dele A gente tem que fazer Um pensamento Porque eu tenho orado muito Eu tô numa fase agora É assim que eu Até outro dia Eu fui na Na igreja Batista Rio É uma igreja Que tem aqui no Rio E eu fui lá com a Dani A Dani me levou lá E tal Eu achei maravilhoso O pessoal canta pra Deus Louva pra Deus A presença de Jesus ali Enfim Eu acho que a gente tem que Se posicionar pra algum lado É o lado do amor Eu sempre peço O Espírito Santo É o lado do amor Você tem alguma religião Assim Você segue Eu tô um pouquinho Fora de instituições De poder Pra falar a verdade Mas eu gosto muito De pedir Eu sempre Sempre Eu tô sempre rezando Na verdade Sabe Eu com Deus E pedindo O Espírito Santo Pra iluminar Pra inteirar Pra fazer E isso é a coisa Que mais me É de um poder Porque É Não Não é O meu ego Que tá Tomando as decisões Que tá caminhando Sabe É uma vontade De tá servindo A algo maior mesmo Mais amoroso Mais Né Essa energia Que vibra de amor Quando a gente ora É uma energia Deixar que se manifeste O que é melhor Pra quem vai assistir Uma peça Quando eu vou fazer As peças O show Alguma coisa Eu sempre A gente junta Vamos pedir o Espírito Santo Pra fazer isso aqui Pra trazer Uma comunicação E o arquétipo Se manifesta assim Eu acredito muito mais Na manifestação Do arquétipo Do que No estereótipo Eu gosto também De compor As coisas Com os estereótipos Mas eu acredito muito Mais na manifestação E é por aí Sabe Você pedir assim Ai vem Espírito Santo Faz Não sei se eu sei fazer Sim E é impressionante Como a mente abre Como tira de mim A ansiedade E de repente Quando eu vejo assim Eu sou só um instrumento É E somos O artista é um instrumento E eu acho que o estado Mais gratificante É você se perceber Esse instrumento Eu acho que a grande função Do artista é essa É ser um instrumento divino Que vai levar emoção Às pessoas Acho que a função do artista Na vida é essa É levar emoções É levar sentimentos Alegria Tristezas Quer ver uma coisa boa Que eu estou fazendo muito Agora Antes de dormir Eu escuto o Salmo 91 Quando acordo Eu escuto também o Salmo 91 É ótimo Salmo 91 é fortíssimo É Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Eu escuto Eu escuto Eu escuto O Cid Moreira O Cid Moreira falando Eu gosto É emocionante O que eu acho que a gente Tem que escutar coisas boas Sim Sabe o que acontece Hoje essa brincadeira aqui Esse aparelho Faz com que todo dia Você fique feliz e triste Porque quando você Abre esse negócio aqui Você vê Você abre De repente você dá de Cara com o acidente Desse menino Do Kaique Fica triste Fica Fica amargurado Aí você abre Aí você abre também Essa aqui Você vê uma piada Aí você dá risada Isso aqui é uma coisa Que vai Então às vezes É o teu negócio Tem fases Às vezes é bom nem abrir É bom nem abrir Porque isso aqui Virou um instrumento De Você fica As notícias São muito rápidas É tudo muito rápido Antigamente Pra ter uma notícia Você ia demorar Pra que Aqui você vê Terremoto Ciclone Morreu Outro Foi atropelado Você fica maluco Ganhou o Oscar Tudo no mesmo lugar Daqui a pouco Vem as notícias boas Mas infelizmente É melhor nem abrir de manhã As notícias tristes São as que propagam Mais rápido E propagam mais Isso é Então a gente sabe Que as notícias ruins São as que propagam Mais rápido E que as pessoas Espalham mais Então é uma energia difícil Eu não vejo mais Jornal de manhã Porque eu sei Que vai vir uma enxurrada De notícias ruins Você espera o momento certo Pra saber Não, eu volço música Eu já nem ouço Eu pego o jornal E seleciono o que eu quero ler Eu também Eu acordo Eu boto música E vou selecionando Ah, isso eu vou ler Isso eu vou ler Você faz o que? Como é que é a tua rotina? É uma higiene, né? Mental, assim também Não se poluir Porque você começa Já cheio de É Eu também Toda essa fase aí Eu acordo e boto música Agora tu vem Vem meu amor Vem o chuchu Vem meu chuchu Gugu pra mim Gugu pra tu Vem meu amor Ela viva Então Comprei um quilo de farinha Que tipo de música Que você gosta de ouvir, Letícia? Você é fã de quê? Eu gosto de muita coisa Eu tenho uma A Caravana Tonteria, né? Que é uma banda Vocês ainda estão? A gente volta de uma etapa Ah, tá A gente está E daí Da Caravana Virou Piaf Breche Aí agora Eu tô fazendo A Ilíada Que é teatro Eu e o Daniel A gente tá fazendo Os cantos 1 e 20 Caramba, Ilíada? A Ilíada Eu faço o canto 1 Ele faz o canto 20 Não, ele faz o canto 1 Eu faço o canto 20 E na verdade São 24 atores de Curitiba De uma turma maravilhosa De poetas, músicos Filósofos Que fazem uns 24 cantos Cada um faz uma performance É muito emocionante Caramba E a gente tá viajando Fazendo a Ilíada Com essa turma toda? É, também eu viajo Fazendo piada O que é a Ilíada? É você que faz? Eu faço o canto 20 Da Ilíada Que são 24 cantos E a Odisseia 24 cantos Caramba, Brasileiro É lindo E é poético Assim E o doido É perceber que isso Ficou popular É, isso foi escrito Antes de Cristo Quando eu fui fazer No Rio de Janeiro A primeira temporada Eu achava que a gente Ah, vamos fazer O Daniel mesmo falou Vamos fazer no horário alternativo Porque vai vir aqui Acadêmicos Pessoal de literatura De arte De teatro Não Porque é muito picaresco Assim como Mozart Era popular Shakespeare era popular Homer era popular E é uma tradução Do Manuel Dorico Mendes Que ela é difícil Porque ela é Ela é Pega muitos radicais Das palavras latinas Ele era um latinista Que queria ensinar o português Queria fortalecer A língua portuguesa No Brasil Para ensinar as pessoas E ao mesmo tempo É muito nordestino É picaresco As personagens Que aparecem ali O narrador contando E aparece Tem humor Tem sátira Tem humanidade Tem emoção Tem muita batalha Tem muito sangue A Ilíada é muito É o cinema É a guerra de Troia E é legal que você vai estudando E você vai estudando Até astronomia Porque você vai aprendendo Que os gregos Eles olhavam pro céu E iam imaginando Nos movimentos das estrelas Iam contando as histórias É muito lindo Você estuda muita coisa E estuda muito O que nós somos Entende o que nós somos Hoje através disso E tem sido muito popular A gente tá viajando o Brasil Lotando com teatros Cada vez maiores E eu falei Nossa, que bom ver isso popular São quantas pessoas no elenco? Nessa peça Sou eu e o Daniel E a gente faz Ele faz o canto A gente explica Conversa com a pateia Ele faz o canto 1 Depois a gente explica Daí eu faço o canto 20 A gente conversa com a pateia E é muito divertido Só vocês dois? Só nós dois Mas A gente já fez mostras Com os 24 cantos Onde os 24 toses fazem O Aguta Stresser faz um canto O Ranieri Gonzalez faz um canto O Loi Nelson Vladimir faz um canto O Adriano Peterman Tem Raquel Riso Eliane Campelli Cristiane Macedo Tem pessoas Cristiane Macedo? Cristiane Macedo faz lindamente Cara, eu trabalhei com ela em 92 Eu fiz uma peça com ela Aqui no Rio de Janeiro Tem Maré Nossa O Pedrinho Inoui também faz E é lindo De cada um É incrível ver A Célia Ribeiro fez Agora o canto 8 Também maravilhosa A Luz é do Beto Bruel Que é um gênio Do Teatro da Luz Que também Conta muita história Através da Luz É barato Rabelo Rabelo Ela é culta, né? Sim, Sérgio Posso falar uma coisa? Assim, ela conversando Eu não sou culta Eu sou artista Não, não Essa menina É o sinônimo da cultura Você vê que o papo O papo está elevado Você vê que a conversa Eu estou até mudo Eu estou mudo Porque eu só estou ouvindo O papo Aristóteles Platão Sócrates Sócrates que eu conheci Jogava no Corinthians Irmão do Raí Irmão do Raí Agora Platão Jair Jacques Rousseau Jair Jacques Rousseau Você conheceu Jair Jacques Rousseau? Não O homem nasce bom E a saudade o transforma É Isso ainda é a minha época Platão Você se lembra do Platão? Você é Você é o figura, né? Você é icônico Maravilhoso Você é cultura também Eu estou falando assim Estou tendo uma aula hoje Estou tendo uma aula Que bom Isso é bom Platão Você sabe que meu filho O Edgar, meu filho Mora lá em Londres Hoje ele está com 25 anos Eu conheci seu filho com a Mary Você é com a Mary? Não, não Esse é da Carolina Sim, sim É ele mesmo Mas a Mary cuida dele Representou ele Adoro Eu conheci ele com 11 anos 12 anos É ele mesmo Eu estava na casa Eu estava na ateliê do Prisco Que é o meu amigo Exatamente O Flávio Prisco Que é o nosso Cadê o Prisco e a Mary? Vem contar Qual foi o filho do Sérgio Que eu conheci? Foi o Edgar O Edgar Cavalcante Que é aqui Hoje ele é ator Lá em Londres Vem aqui contar Ele é cineasta O Flávio Ele tentou a Mochete Pra mim Então exatamente Eu ia falar isso Figura-se O Edgar tinha 14 anos Fala no microfone Minha filha Aqui dá pra ouvir, Sérgio Mas não tampa Não tampa a nossa atriz A Mary fala alto Que fase, meu irmão Que fase Eu estava lá no salão, né? Aí estava eu A Letícia E o Flávio E cheguei com o Edgarzinho Eu tinha 14 anos Deixa eu fazer Eu tenho que ficar em pé Tá, Fá Fica em pé Vai O Edgar chegou Aí ele olhou Ele ficou assim Meu Deus Meu Deus Oh my gosh Oh my gosh O que foi Tá passando mal É que nem inglês É inglês Ela Não Ele falou assim Ele falou Ela nunca viu uma mulher mais bonita na minha vida É, ele ficou impressionado Eu posso Eu preciso fazer o Shakespeare É Pra você Mas eu só faço em inglês É Aí a Letícia Ai meu Deus Que lindo Vem cá Flá Aí ele ajoelhou Só cuidado Que cada câmera Ele ajoelhou E fez o Shakespeare Pra ela Não, ele ficou de joelho E fez pra ela Aí ela ficou assim Eu tô passada Eu não vou Eu tô passada Quantas novelas a gente Você preparou meu cabelo Foi Fala Flá Caminho das Índias Ah, vilã A Ivone Fizemos uma transformação no ar Glória Fala no microfone Ele transformou meu cabelo Fala no microfone Você não gosta de microfone? Caramba, eu sei que demora Você não gosta A personagem tinha cabelo assim Com gordo De repente ela tinha que mudar Mas eu fazia o seu cabelo chanel Eu gravei 30 cenas num dia Tinha que gravar 30 cenas no outro Aí eu fui Eu virava noites com ela Eu fui pra E ela tinha que bater texto E você estava estudando Enquanto ele fazia o cabelo Caraca, você conseguiu Esse é o flagroso Ele é muito parceiro O Flávio, essa mulher O trabalho dele Eu sou apaixonado, Sérgio Depois também a gente fez aquele chanel Que eu pedi pra você Eu queria um Não, foi assim Ficou icônico Ela me convidou pra Pra fazer O visagismo do personagem dela E o personagem dela tinha o cabelo curto E aí eu falei Nossa Eu vou enlouquecer E aí ela me deu O itinerário do corte Não, eu falei que queria uma coisa simétrica É, totalmente assimétrica Aí ele fez um chanel Que ficou icônico Tudo Ah, aquele que era um maior que o outro Que não era esse? Eu lembro desse cabelo Eu lembro desse Eu lembro desse cabelo Olha, foi você Olha, Flavinho Você é demais O Flavio O cabelo Foi Eu lembro que era um De tamanho maior É copiado até hoje Caramba E a Glória E a Glória também adora o teu trabalho A Glória A Glória me lançou É Quem não gosta Ele tava em Mônaco agora Foi fazer a Nina Stevens Foi fazer a Anitta em Miami A Anitta Tu cuida da Anitta Tu cuida da Anitta Eu cuido da Anitta Já, eu acho que tem uns quatro Da Elva Que teve aqui também Quem dá mais trabalho pra tu? Quanto tempo tem Quem dá mais trabalho? Anitta A Anitta A Anitta se pegou na pandemia Eu tava na Cachoeira Tristonho Aí o Henrique Martins ligou Que é o maquiador dela E falou Onde você tá? Eu falei Eu? Liga a câmera Ele ligou a câmera Eu falei Tô aqui Tô com dor Eu tô aqui Tô bem Ele falou Anitta tá enlouquecida Atrás de você Flávio Tá vendo o seu Instagram E ela quer você Eu falei Ah não Vai chorar Vai chorar Vai chorar Não, eu não vou chorar Ah não Isso é emocionado Na pandemia Todo mundo morrendo E eu sendo convidado Pra fazer um trabalho com a Anitta Por favor, né Anitta é um fenômeno É porque Eu não tô emocionado Claro É porque tá doendo mesmo A Juliana tem que rezar A Juliana tá chorando Porque tá doendo o joelho Eu tô achando que o cara tá emocionado Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô achando que o cara tá emocionado Ele tá chorando Porque o joelho tá estourando Eu tô morrendo Eu tô morrendo Como é que tá Anitta Como é que tá aí Conta uma fofoca da Letícia Conta uma fofoca da Letícia Ele ouve todas as histórias Ela sofria por agora Ela ia lá chorar no teu ombro lá É maravilhoso Eu tenho intimidade com as minhas clientes E eu trabalhar com o lance que eu mais amo na vida Não é trabalho Mas o que eu vivo O que eu escuto O que eu vejo Eu nem fico em transe no trabalho É muita responsabilidade ali Ele é um super conselheiro Amigo Ele não faz fofoca Por isso que a gente ama ele É feio, né? Lelê, fala aí Eu sou um sujeito É uma pessoa que tem tanta experiência de vida A Letícia nunca chegou lá assim Chorando Ai, Flávio A Letícia é maravilhosa Eu que descobri Ai, briguei com meu amor Agora faz um cabelo assim meio estranho Que eu tô meio ansiosa Flávio Nunca a Letícia falou isso Eu vi o de tudo A Letícia é minha amiga Meu amor Mas quem achou o Flávio Fui eu Foi, porque É Tava no lixão assim Aí você pegou Eu fui criadinha na casa do Sérgio Malandro Apareci lá com 14 anos de idade Não é, Sérgio? Eu era fã do Sérgio Eu juntava moedinhas Seu culpado Minha mãe me levava ao supermercado E eu comprava um compacto Do Gluglu Fazer Gluglu E do Martinho da Vila Ele se escondeu debaixo da clupa É o que? Ele era tão fã seu Que ele ficou debaixo da cama Não, debaixo dos carros Esquece Oh, Mery Oh, Mery Não, Mery Debaixo dos carros Você tava transando naquele furgão Não fala a esperta E o furgão se mexia Não fala a esperta da Letícia A Letícia é evangélica A Letícia não gosta de saber essas coisas A Letícia adora isso A Mery era garota Quem foi foi a Mery Quantos anos vocês tinham naquela época? Esquece isso, meu irmão Que eu queria assim pra pintar E eu pegava as roupas do Sérgio E desenhava Então aí o Sérgio fazia LP E usava as roupas que eu fazia Eu só ficava tudo honrado Eu tinha 17 anos Eu era uma criança Ô, Flávio É, aí o Sérgio separou da Mery E a Mery Tinha aqui um baile O baile do champanhe Ih, começou Ih, meu Deus Tá bom, vou partir A entrevista dela Pode falar Fala o que eu quiser Ai, 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 ai Eu vou numa palma Não é, não é Mudou Já tá no baile do champanhe, gente Não vai dar O Flávio Agora assim, uma fofoca Ele é mais fofoca dele O cabeleireiro saiu de dentro da sua casa Assim, eu me transformei num cabeleireiro Eu não tinha profissão Fofoca, fofoca Tinha sonhos Mas quando eu fiz o meu cabelo sozinho Eu liguei pra tua ex-esposa E falei, Mery Deixa eu fazer uma coisa no seu cabelo Que se eu fizer e der certo Que eu acho que vai dar certo Eu tô feito na vida E aí eu fui, fiz o cabelo da Mery Da Mery foi pra Glória Pérez Da Glória Pérez foi pra Monique Elmas E aí, pô, explodiu Vem agora Aí eu conheci a Letícia Que ia ser o meu primeiro trabalho na Rede Globo Ela foi prometida pra mim Quando eu tinha 19 anos Jura? Foi Aí um dia eu fui num bloco lá E você tava subindo Eu passei por você E eu, uau Mas aí eu acabei entrando Em 1995 Na Explode Coração com Floriano Peixoto Que era um personagem Baseado todo na minha pessoa Dessas atrizes que você trabalha Anitta, Ivete, Letícia, Débora Seco Qual é a mais fogosa? Qual é a mais o quê? Mais fogosa A mais talentosa Fogosa 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 De fogo De fogo De fogo Talentosa Qual é a mais talentosa? A mais talentosa Todas Todas, pronto Saiu, saiu da gente Saiu bem Saiu bem Um ícone mesmo Mereceu esse arranjo O Letícia Já apareceu aqui Eu adorei A Bery trouxe ele de surpresa Pra me encontrar Me diz uma coisa aqui Porque você é muito feliz Não se via Fiquei muito feliz Obrigada Momento Sônia Abrão aqui Momento Sônia Abrão Já? O Sônia Abrão tava Aqui embaixo Aqui é Sônia Abrão Não tem momento ainda Não Sônia Abrão Momento Sônia Abrão Tá falando aqui o seguinte É, é Você hoje tá namorando O Daniel Dantas Você faz Faz peça com ele Mas por que que ele deu A declaração Que não vai juntar As escovas contigo E tal Bababá Que vocês não vão ficar Casados Eu também acho que Negócio de casar Ficar assim Todo mundo junto Não dá certo Sabia Eu acho que tem que ser É Eu sou a fala É, eu sei que Sérgio Cara de pau Eu Eu Não gosto de Essa declaração Que ele deu É verdade mesmo Negócio que não vai juntar As escovas Como é que é essa parada aí? Na verdade A gente Ele tá te rolando? Ele tá te rolando? Não A gente até fica Bastante tempo junto Só que Na verdade O Daniel tá Construindo apartamento dele Eu tenho meu apartamento Somos independentes mesmo E a gente tem Ritmos Sabe aquela pessoa Que tem gente que é noturna E gente que é diurna Então é exatamente isso Eu acordo Fentiço de áquila Eu acordo sete horas da manhã É a hora que o Daniel Tá indo dormir Muitas vezes Fentiço de áquila Ah que é isso É Aí é mais legal A gente Ter um pouquinho Ter a possibilidade De estar junto Quando quer E ter a possibilidade De ter os seus lugares Mais tranquilo Eu acho legal Essa teoria Você acha legal? E a sua namorada Sua mulher? Minha namorada também é assim Ela tem a parte Ela acha legal também? Tem a minha casa Ela tá querendo casar Eu sei Eu gosto de namorar Eu quero namorar Letícia Você vê Namorar Você tá namorando Tá namorando, né? É Aí a pessoa Vem cá minha pombinha Aqui Minha pombinha Meu gatinho Meu ursinho Casa Tu casa Os bichos crescem Sua vaca Sua anta Porra Seu cavalo Seu O bicho cresce Do nada Parece o teu maior Naborizante É uma verdade Não deixa de ser uma verdade Eu tô namorando assim Ah Meu ursinho Deixou a toalha molhada Na cama Meu ursinho Casa Sua anta Sua vaca Vira parente Não dá não Qual foi o papel Que você mais gostou De fazer na novela Assim que você nunca mais Se esqueceu Que foi o melhor papel Da minha vida Ah, é uma lista Mas tem sempre o melhor Mas aquele que você acha Assim, tipo Esse Eu mandei Eu detonei Ai, gente Eu não sei se eu detonei Esse eu mandei Mas eu gostei muito Porque eu aprendi muito Mas Ah Uma lista Irmãos Coragem Faz a lista aí Aquele ali foram Três personagens Hoje é dia de Maria A Imperatriz Eu adorei fazer Adorei fazer a Delfina Do Do Tempo de Amar Tempo de Amar Também Que era uma vilã Soturna Foi muito emocionante De fazer Que era com Tony Ramos A Imperatriz Tereza Cristina Também Ali na novela Eu adorei A personagem E também Quando eu tava Contracenando Celto Mariana Abel Eles são maravilhosos Eu adoro A Latifa Do Clone Foi A primeira novela Que eu aprendi A me divertir Sabe Com Calone Eu já tinha feito dupla Com Calone No Dono do Mundo Que é um ator É maravilhoso Eu acho Também acho Calone Incrível Tem que falar De tão bom E Eu tô adorando Trabalhar com o Daniel Também Que eu acho Um dos melhores atores Que a gente tem Patrimônio O namorado O namorado Tu acha Aquela rata Fernanda Você pode Passar pela minha vida É difícil Agora As personagens Caminho das Índias Eu achei muito difícil Fazer Porque foi a primeira vilã Grande vilã Não era por ser vilã Que era difícil Mas Mas talvez Tava muito O ritmo Tava muito intenso Eu não sei Ela exigiu A personagem Era maravilhosa Eu acho que A Glória Sempre é muito inspirada Sim A Glória é demais E escreve personagens Com muita generosidade Na quantidade de elementos O Clone Eu acho ela muito incrível Muito Muito Maluca Inspirada Assim Mas ali Eu Foi o momento De eu entrar em contato Com a possibilidade De Essa coisa Psicopatia Eu era muito cristã Eu dava muito burro Em ponta de faca E muitos relacionamentos Que eu ainda Ia mantendo na vida E eu sempre acreditava Que a pessoa ia melhorar Ia se transformar Que todo mundo um dia Vai se redimir Que todo mundo Existia E foi um momento Assim De um choque Talvez Que ali Me balançou Emocionalmente Assim Lidar com Com essa Foi um presente Que a Glória Me deu Para eu perceber Isso também Sabe Que a pessoa Pode ser louca Pode ter uma Realmente Não ser do mal A pessoa pode nunca Nunca mudar E ali eu aprendi Que existem pessoas assim Eu reconheci Isso melhor Depois disso Foi um aprendizado Que foi seguindo Onde eu fui vendo Nossa Realmente Tem pessoas Tem relações Que você tem que romper Porque não vai mudar Então isso é importante Na história Peraí só Foi importante Para mim também Na história Você era uma amiga Você ia para a casa Da sua amiga Eu era uma psicopata Moderada Praticamente eu era Uma narcisista Eu acho Mas aí ela foi capaz De matar É Ela vai para a casa Da amiga E seduz o marido Ela matou Ela matou Eu acho que a Ivone Nem matou Nossa Não lembro Ela chegou Da minha injeção E ela aprontou Era muito divertido Assim A construção da glória Foi muito terrível E na rua O pessoal te criticava Na rua o pessoal Te criticava Nossa Porque essa parada De ser ator Às vezes quando você É o bonzinho É uma coisa Quando você é Nossa As pessoas me olhavam Assim Era um clima Era mesmo Na rua Assim olhava Era pesado Que engraçado Como é que a pessoa Leva aquela vida A própria equipe O próprio elenco Às vezes assim Você começa a observar Que quando você É o bode expiatório Nacional Você vira o bode expiatório É o mal Não sei o que Algumas pessoas Você começa a observar Que elas não tem pudor De exercer Certas crueldades Com você Entendi Você começa a ver O potencial Que tem de maldade Fora É muito louco É Porque como elas projetam Em você O mal Elas começam a fazer Coisas de sacanagens Mesmo assim Sem tanto pudor Talvez porque elas Sejam capazes De fazer Isso eu observei Foi um estudo Eu tive um apoio Muito forte Da Ana Beatriz Barbosa Da própria Glória Porque eu Tive até Um pouco de Não sei Algum tipo de coisa De ansiedade Que a energia é ruim A energia fica Do personagem Você carrega Talvez na época Não foi nomeado isso Mas talvez fosse algo assim Que toda vez que eu me aproximava Da posta de casa Meu coração Eu cheguei até Durante uma cena Que eu tinha uma necessidade De controlar E havia uma exigência De que eu não fosse Muito explícita Né Pra não Pra quem tava Contracendo comigo Não passar Por uma pessoa idiota Então eu tinha que ser Muito sutil E aí eu entrei Numas Deu ter um controle Que pra mim Eu sempre fui muito emotiva Muito sensível Muito Ai Eu tinha uma cena Que eu tinha que separar Uma briga Que era interpretada Pelo Humberto Martins Que é um ator Forte Junto com o Alexandre Borges E eles brigando Imagina o Alexandre E os personagens Brigando E eu tinha que Separar a briga Como se Eu tivesse querendo separar Mas na verdade Eu queria que Eu pegasse fogo Então eu tinha Foi difícil Aí eu entrei Numas de que Aquilo Eu internalizava Eu falei assim Eu não posso sentir Aquilo que eu sinto Só que tudo isso é E eu lembro Que eu fiz a cena Eu tava com a Com a motivação Cruel ali De querer aquilo E ao mesmo tempo Fiz a cena Separando De modo que A minha colega Não passasse por Não percebesse Não passasse por Idiota E eu lembro Que logo que Terminou a cena Num lapso de segundo Eu senti assim Nossa Meu coração não alterou Eu mantive um controle Que normalmente Minha respiração Se alteraria Porque era muito Forte E eu percebi isso Nossa não alterou Eu controlei total Mas não durou Um minuto E eu comecei A me passar mal E tive que sair Pra vomitar Que coisa Uma dor de cabeça Uma coisa Aí eu senti assim Nossa Alguma coisa que eu comi Me fez mal E comitei Estou ótima Vamos lá Voltei pra continuar A sequência da cena Uma outra cena Que era a sequência Daquela cena Comecei a passar mal de novo E aí eu voltei Quer dizer Eu voltei Só que daí Foi médico Lá Chegaram Uma Globo Sempre super Cuidadosa Assim nisso Eu falei Não Eu tô bem Tô bem Não Não Parou tudo E aí Fizeram Exames Eu tava Meu coração Tava fibrilando Caramba E aí eu fui Por causa do personagem Eu fui pro hospital E aí fiquei 48 horas No hospital Aí quando foram Dar choque Reverteu E aí eu saí Nossa Tipo uma arritmia É isso? Arritmia cardíaca Ele fica descompassado Ficou descompassado E aí durante a novela inteira Eu tava tomando um remédio Pra manter E trabalhando muito Eu sentia meu coração Antes de qualquer Toda cena Tinha uma taquicardia E aí eu tinha que controlar A taquicardia Além de controlar A personagem Foi um tour de force Fazer a novela Hoje em dia Eu não tenho mais Faz uns Três anos Que eu não tenho mais Depois eu comecei A ter alguns episódios Em situações de estresse E tudo E a conduta A alimentação Tudo consigo controlar Não era o personagem Não era o personagem Então Eu acho que às vezes Também tem isso Eu Talvez Algumas coisas emocionais Ali me fizeram Com certeza Você é uma pessoa sensível E uma propensão Também Nada é um fator só Quando começa você São vários fatores Ainda mais como você falou Que você não achava Que existisse pessoas Que fossem capazes De fazer certas coisas Que são E quando a gente Às vezes acha Que a gente tem o controle É onde a gente Perde o controle Porque eu não sou capaz E a Ana Beatriz Foi fundamental Porque ela me ajudou A entender Eu fiquei também Muito reativa E ela me ajudou muito Letícia É justamente porque Você é muito sensível E aí hoje Recentemente É uma coisa que Ainda é um pouco Antecipação eu falar Porque eu ainda não Estudei o suficiente Para falar sobre isso Mas eu já sei que é Que eu percebi Descobri Com uma investigação De uma psiquiatra E uma neurologista Que é muito Muito séria Que é a Silvia Laurentino Que eu Estou dentro Do transtorno Do espectro autista Num grau leve Que é chamado De Asperger Que é ativa Passiva Que ativa e passiva Ao mesmo tempo Então é uma pessoa Que E o fato De eu escolher O teatro Escolher a arte Foi meu mecanismo De aprender De algum modo Superar Ou acomodar Essa realidade Esse modo De ver De ver as coisas Que traz Muita Impersensibilidade Também Que traz Uma ingenuidade Também Que traz Essa capacidade De ser louca Na hora De dizer assim Não Eu tenho que Jantar com a minha avó Aquela coisa De levar a sério Explica aquele começo Você vê que você Está no teu mundo É isso Vou seguir Esse mundo O Denis Sempre falou assim Nossa Letícia Ela é um ET Ela chega aqui Ela abre um zíper Ele só falava Eu não entendi Mas por que você acha isso Não sou ET Todo mundo Volte mesmo Se eu ouvi Alguém falando Coisas assim Às vezes Essa dificuldade Do A necessidade De ficar Reclusa De ficar No seu No mundo No seu mundinho Mas essa palavra Todo mundo Outro dia estava falando Que todo mundo É um pouco autista Sabia Que todo mundo Tem essa coisa De autista É Todo mundo Se você pesquisar Você faz uma pesquisa Todo mundo tem Alguma coisa De autista Ou alguma coisa Alguma coisa tem Agora você acha Que quando você faz Você vê o papel De um ator Às vezes as pessoas Falam assim Ah se é ator É fácil E tal Você acha que Às vezes o ator Ele pode se influenciar Mesmo com o personagem E até Por exemplo Aquele Coringa Do Batman Ele 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 se matou Até Por causa Ah não Esse foi Eu não sei dizer Lembra disso? E falou que foi Influência Ele não se matou Ele tomou Emédios E acabou Foi influência Do personagem Dele E tal Eu acho que é Muito importante A gente está Sempre se investigando Fazer terapia Está sempre Porque É fascinante A nossa profissão Ela é uma medicina Né E ela Nos leva Para lugares Assim De muita profundidade E a gente tem que flertar Com a nossa infância O tempo inteiro E com a nossa loucura O ator Que não vai E não mergulha Nessas profundezas Né Como É o investigador De sombras Também Então é muito E acho que é muito fascinante E a gente entra Em lugares que são sombrios E é muito legal A gente perceber Que os kraô A minha convivência Com os indígenas Com o povo kraô Me ensinou muito A lidar com a luz E sombra Que nós somos Eles chamam de Wakimeye e Katamie Como é isso? É uma filosofia Bem taoísta mesmo Como Yin e Yang Né As complementaridades A gente lidar E lidar com isso Foi uma sabedoria Que me ajuda muito A ter sanidade E a curtir o barato Que é essa investigação Do nosso humano Do nosso ser Né Que tudo Nada do que é humano Não nos é desconhecido Né A gente tá sempre É Nós somos capazes De De encontrar isso E pra mim A profissão de ator Ela é Um caminho Mesmo pra compreensão E pra cura É Não é pra Não pra adoecer Na verdade Ela é um caminho Justamente Tanto pra quem assiste Como pra quem faz Ela é o lugar Que a gente tem Pra gente fazer Nossas catarses Pra gente lidar Com a nossa agressividade Pra gente reconhecer Nossas sombras Pra gente descobrir Caminhos Pra gente se projetar Na alegria Na comédia No entretenimento E também nas tragédias Né E lidar com as coisas Então É de aprendizado E de cura É medicina Por exemplo Por exemplo Outro dia perguntaram Pra mim assim Você faria um papel Sendo o guarda Que Chicoteava Jesus Perguntaram pra mim isso Você faria esse papel Eu não sou um ator Que nem você é Eu fiz até o tablado E tal Eu não me considero Ator Eu sou humorista Mas eu falei Eu não faria esse papel Eu acho que aquilo Ia me 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 influenciar De alguma forma Eu não conseguiria Fazer um papel O papel era de que? Desculpa O papel daquele guarda Que chicoteava Que chicoteava Jesus Ah Sim, sim Talvez por você Não se Não se Assumir um ator Não ser um ator Estou dizendo Eu respondi isso Eu gosto De fazer Você faria Esse papel Você aguarda Que batia em Jesus Talvez não Talvez não esse Não, não Estou te fazendo a pergunta Porque quando fizeram Essa pergunta pra mim Eu falei assim Eu não conseguiria fazer Quer dizer Eu Eu faria sim Porque a causa é boa A causa é boa Não, estou dizendo Não, estou dizendo É uma coisa muito difícil É uma pessoa que de repente Você fazer Ser ator Ser atriz É uma coisa muito difícil É Dependendo do papel Eu gostei muito Quando eu fiz a Delfina Já mais madura Também E compreendendo melhor Foi uma experiência maravilhosa Assim De poder De algum modo Trazer luz Através dessa Mulher sombria Da inveja Das coisas Que ela Que ela Experimentava Assim Que são coisas Que a gente reprime Muitas vezes Que a gente não quer Que aconteçam E eu Por exemplo Eu já senti muita inveja E eu lembro que eu me sentia Muito culpada Gente, eu estou sentindo inveja A inveja de quê? Eu senti inveja Quando eu via Tipo Às vezes quando eu estava Doente Ou alguma coisa Que eu vi uma pessoa Realizando uma coisa Nossa, aquilo é tão legal Eu não sou capaz de fazer Eu queria tanto fazer Sabe, eu senti inveja De uma atriz boa E aí depois Eu lembro de eu ir fazer um trabalho Justamente em Nova Jerusalém Que foi incrível Que pareça Como você falou Que eu fiz lá E lá eu conheci Umas pessoas centenárias Incríveis Que faziam a figuração E eu quis ficar Na figuração lá Porque eu queria ficar Junto com as pessoas Que eram sertanejos Que eram, sabe Pessoas incríveis Assim De lá Do sertão De Pernambuco Pernambuco Lá no interior Dona Maria Com o Madre Tio Com o Padre Antônio E a gente Eu ficava Eles queriam que eu fizesse A Nossa Senhora E falasse por ele Não, eu vou fazer A Verônica E não tinha Aí Não, não tem Mas vamos botar a Verônica Ela só tinha que fazer Botar o pano No rosto do Jesus Aparecer com ele Lá pra todo mundo E aí eu ficava Andando com todo mundo Eu ia no Sermão da Montanha Eu ficava peregrinando Junto com o povo E eu Era muito nova Tinha acabado De fazer a novela E tava fazendo teatro E ainda tava começando Na televisão E eu tinha essa coisa De ter muita culpa De sentir inveja E aí Eu fiquei tão amiga Deles ali Que a gente ficava Começou que eu tava Na minha estação Esperando uma hora Lá pra hora Que o povo ia chegar Ia ser meu momento De botar o negócio O pano no rosto de Jesus E eu perguntei Como é que é seu nome Tavam os senhores ali Aí eu falei Ah, eu sou o Antônio É um prazer Daqui a pouco A gente começou a conversar A gente sentava Todos os dias A gente sentava Numa rodinha E a gente ficava conversando E aí E ali A minha vida Se resolveu Naqueles Quatro dias Que eu fiquei Com aquelas pessoas E eu falava assim Eu Cada um falava Dos seus problemas E a gente ia conversando E eu falava assim Ah, eu sinto inveja Eu tenho uma amiga minha Que ela é tão boa atriz E a gente vai trabalhar Eu tenho medo Que ela é muito boa Só que eu quero Que ela faça Porque ela é muito boa Mas ao mesmo tempo Eu sinto isso Eu sinto medo Aí eles falaram assim Não, você não tem que pensar assim Você tem que pensar assim Se ela é capaz de fazer Você também é De uma singeleza, sabe? Simples, curto e grosso Simples, simples Eu levei pra mim Falei, claro Não é ruim Você sentir Admiração E eu percebi A minha inveja Não é inveja É uma admiração Que eu tenho pela pessoa E eu não tenho que sentir culpa De querer ser tão boa quanto Claro Né? Isso não é invejar Aí eu entendi isso Porque antes eu sentia Uma culpa enorme Parecia que, nossa É, você achava Que era inveja Talvez É, quando a gente Não tem uma autoestima Muito, né Fortalecida Eu acho que a gente Pode ir pro sombrio E achar Que raiva Que aquela pessoa É tão boa É melhor que eu A gente tá Mas a partir do momento Que a nossa autoestima Você vai receber Mas tem que alimentar isso Pra não existir isso É, quando você Recebe o amor A confiança O ambiente de amor De afeto Você consegue Tá vendo? Eu lidei com a minha sombra E ela se iluminou Sim, exatamente Você é iluminada Você é a mulher iluminada Você é a mulher iluminada Carletissa Sabadella Agora me diz uma coisa aqui Quando você fez Flor Delis Flor Delis Flor Delis Fala Flor Delis Fala como eu quiser Bicho Eu falo como eu quiser Flor Delis Eu não gosto de falar Essa palavra Porque esse negócio Deu muito problema Eu falo Flor Delis Flor Delis Quando você fez Flor Delis Ou Flor Delis E era Luna Marquezine Cauã Raymond Puxa vida Tinha aqui Rinaldo Janikini Débora Seco Era um elenco maravilhoso E vocês fizeram tudo E não cobraram nada Não teve remuneração Porque vocês O que que aconteceu Que depois vocês se arrependeram Que deu aquela Aquela confusão toda Porque ninguém foi remunerado Nesse filme Não, mas O importante não é isso O negócio é que A história que aconteceu Né, Sérgio Que foi Então, eu quero saber Delas Porque é o seguinte Como é que Então, mas Como é que foi Essa história toda Vocês foram convidados Pra fazer o filme E vocês não quiseram Ser remunerados Não foi isso? Na verdade Não teve uma história dessa? Foi Eu Eu entrei assim Tipo, o meu empresário Na época Era o Marcos E ele Falou assim Olha, é uma ação Beneficiente Dá todo mundo fazendo Você topa fazer É uma mulher que ela tem É uma Como se fosse um orfanato Que ela atende Um monte de crianças Que precisam de ajuda Todo mundo foi com essa intenção Simplesmente De contribuir Com alguma coisa Não teve Realização nenhuma Era uma causa social Quase Na verdade Foi um dia Ninguém conviveu Conheceu Muito a fundo A gente confiou Foi ingênuo Como foi com Como foi a decepção Como foi a decepção De vocês Que fizeram isso Com o maior Bom coração E como é que foi essa Quando vocês souberam Dessa história Você sentiu o golpe Como é que foi essa história Que vocês Filme de terror Filme de terror Triste ver Isso É porque Eu estou perguntando isso Porque as pessoas estão perguntando isso Porque você Às vezes a gente Nem imagina o que pode acontecer A gente se doa É que nem Mas eu acho que a culpa Não é De ninguém Aquilo que a gente Ela que foi uma pessoa Que iludiu todo mundo E que todo mundo Pensou ser uma coisa A gente precisa cuidar Muito com isso Com esses falsos profetas Falsos gurus Geralmente Muitos psicopatas Muitos narcisistas Se escondem Através de pessoas Que parecem Nossa É um santo É um yogi É uma guru É um líder espiritual Muitas pessoas Travestem justamente Religiosos São bonzinhos João de Deus Foi uma coisa assim Essa história Ela matou o marido Então As pessoas estão perguntando Como é que foi Todo mundo sabe É uma história nacional É famosa É até documentário Agora na Globoplay Tem gente que não sabe Dizem que ela matou Mandou matar o marido E que tinha caso Com uns filhos Com vários filhos É uma história Sinistra Assim Tipo E a participação de vocês Foi o que? Foi a participação de vocês Muito pouco Acho que nem fala Quase tinha Tinha um fotógrafo Cinegrafista Que era conhecido Que estava fazendo isso Por ela E pediu apoio Dos empresários Para eles chamarem O elenco Para poder ter Visibilidade Você se arrepende De ter feito isso? Sim Mas eu não fui Eu que cometi o crime Não, não, não Você se arrepende De ter feito esse filme? Acho que sim Porque é ruim Quando a gente faz Uma coisa E depois a gente se arrepende Eu estou dizendo Acontecem os fatos Você às vezes faz Com tanta boa vontade Eu não me sinto Eu não me sinto Eu me arrepende Muita coisa A gente acredita Em tantas coisas Mas eu estou percebendo Que às vezes a gente se choca A gente não imagina A gente mede as pessoas Pela nossa régua Essa é que é a questão Isso é uma coisa Que eu estou aprendendo Também no meu reconhecimento Do que eu tenho Que é isso Que às vezes Eu acredito Que as pessoas São como eu penso Só que é peculiar É diverso A maneira como eu vejo Como eu penso É diferente Exatamente Claro que alguém Todo mundo pensa disso E hoje eu estou aprendendo isso A pessoa olha no teu olho Lá age E diz Essa pessoa está sendo sincera Não, não está Às vezes não Tem as perguntas muito loucas Lá olha no olho Aí tem as perguntas muito loucas aqui Pergunta para ela É que nos tempos do Imperador Com seus exercícios vocais Ninguém queria dividir O cabarinho com ela Porque ela ficava fazendo O que que bagulho é esse? Isso foi uma piadinha assim Na verdade Eu tinha que aprender Umas músicas De um dia para o outro Umas áreas E eu não tenho mais Embocadura do canto lírico Apesar de ter estudado isso Muito tempo atrás E tinha a Mirna Rubim Uma mestra A Mirna Rubim Incrível E a Mirna me passava Algum exercício E eu tinha assim Tipo Que aprendeu uma área Para cantar na cena E como é que era? Nossa Aí tipo Fazia como? Como é que eram os exercícios? Faz aí Faz aí Eu quero ver Eu quero aprender Vambora A gente está no camarim Eu e você Estamos no camarim E o fogo E o fogo E o fogo Uau Caramba, bro Coisas assim Mas é... Aí ninguém queria ficar no camarim Não, na verdade Isso daí É quem conta Um ponto Aumenta um ponto Porque nós éramos obrigados A ficar em camarim Separados Por conta da pandemia Então todo mundo tinha O seu próprio camarim E... Ela canta bem E só assim Para você cantar Por exemplo Quando eu estou sem aquecimento Para eu cantar bem Eu tenho que aquecer Então você tem que gravar uma cena Daqui a pouco você tem que aquecer Ossos do orifício Então eu sinto muito E se incomodados Que busquem em outro lugar Mas na verdade Não tinha isso Tinha o Celton Que é um super chacoteador Fala assim Ah, meu Deus Você acabou Fica lá Tinha esse tipo de piada Que rolava assim, né Estão pedindo aqui Para você dar uma palhinha Sobre a Edi 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 Biaf Dá uma palhinha Tem que dar uma palhinha Nós estamos ao vivo aqui São 10 horas e 20 minutos Aqui com a nossa Letícia Sabatella Que está arrebentando aqui Na audiência Eu quero ver tu dar uma palhinha Porque tu canta bem Qual a música da piada Que você quiser Que você vai Que faz mais sucesso Agora assim Todo mundo quer me filmar Aqui ó De bastidores aqui Todo mundo filmando aqui A Letícia Ah, que maravilha Um dia Um dia Esta arma Me rendra folle Centro Fui J'ai voulu Dure Pourquoi Mas ele M'a coupé La parole Ele Parle Toujours E a voz que couve meu voz Padam, padam, padam Ele chega em frente a mim Padam, padam, padam Ele me faz o que me lembra É que é isso, é isso Padam, padam, padam C'est un air qui me montra du doi E je treine après moi Comme une drôle d'horre C'est un air qui sait tout parque Que que é isso? Que que é isso? Padam, padam, padam Padam, padam, padam A Piaf é tranquila, é tranquila Pô, você tem o timbre certinho ali, parecidaço É que a Piaf, a força da Piaf Por mais que ela fosse foda cantando É a força interior dela Porque a textura dela é muito parecida com a minha Também não tem uma textura muito grande É uma região muito parecida Mas é a mesma região É a mesma região Aí eu brinco com o timbre pra criar ilusão Mas ela, o forte dela é a força interior Tu fala francês? Vou parler francês? Un tout petit peu Que ça veut dire ma vie Que belle et très jolie, ça veut Ah Non, je ne parle très bien avec toi Non, je ne parle pas Oh, mademoiselle Trop bien Non Eu cantei muito bem Francês, italien Eu cantei muito bem Se o Isaac vê você cantando, cara O Isaac do Paris 6 Ele vai ficar louco Você tem que ir lá um dia Ah, que legal O Isaac agora, o Paris 6 lá em São Paulo Adoro o Paris 6 Toda quinta-feira agora ele bota um palco E tem uma menina que canta em francês Porque ele adora francês Ah, eu já vi o Paris 6 lá Só toca música francesa É, Paris, é assim Tu tinha que ir lá Você tinha que Não, só toca música francesa É Ele só permite Não, mas é porque Ele só permite que toque música francesa Ó Tá todo mundo doido aqui, cara Ah, eu vou te convidar um dia pra lá em São Paulo Eu vou mandar o Isaac te contratar, cara Você fazer uma É Ele vai ficar louco Eu adoro fazer piada Ele vai ficar louco, cara Pô, tinha que fazer mesmo Já está fazendo, né E era muito divertido Você está fazendo brest? A peça a gente parou de fazer Porque foi difícil de continuar Mas assim, eu Volto e meia Me pedem pra cantar piaf Piano e piaf Voz Ou voz e piano Que é onde eu faço A piaf e canto outras coisas também Volto e meia Deixa eu só ler um superchat aqui, Sérgio Rapidinho Antes aqui é a Etienne Lopes É a comunidade? É a comunidade do nosso canal? Etienne É a galera que ama o papagaio Vocês dois colocam pra cima Minhas manhãs Quando costumam assistir Dupla de Ouro Serginho e Renato Letícia, você é a responsa de luta Beijocas a todos Etienne Lopes Obrigada, Etienne Tamo juntas Mas para cantar Já é uma coisa que na tua vida Já está ficando Tipo, tem vários vídeos na internet De você É, não A gente está no Tem da Tonteria No Spotify No Spotify Olha que chique Com a Caravana Tonteria Com um trabalho também recente Que é um trabalho do Troy Rossílio Que é um compositor também lá de Curitiba E a Quilane Orquestra de Violões Que fez uns arranjos lindos Com as músicas do Troy Que são músicas da banda mais bonita da cidade É um compositor e cantor Um artista icônico lá E o Fabiano Tizio fez arranjos belíssimos Para o violão A gente também faz esse show E faço Canto também Com a Caravana Tonteria Que é minha banda Sim, que é incrível Que tem o Nando Meu ex-marido É, eu vi O Paulo Braga Que é tipo um amor da vida Com o Zé L. Silva Amigo São três músicos E tem o Daniel da Alcântara No trompete Também É fantástico Olha só Muito legal É tudo da culta É tudo da culta É cultura Meu povo É cultura Letícia Sabatella É cultura É verdade Você vê os assuntos Que a gente está aqui Até Já mais imaginei Eu nunca mais criei Que essa francesa Ia cantar aqui Essa francesa E aqui tem um monte De coisa que estão falando E aqui O vídeo Você tem também Com o Marcos Viana Vários vídeos Ah, o Marquinhos Falando dos poemas Místicos do Oriente Ah, era um É, ele foi o compositor Da trilha Do Pantanal Não foi isso? O Marquinhos é incrível Trabalhou, não foi isso? Que ele compôs A trilha do Santo Pantanal É É verdade Pô, que incrível Eu vi Tem muitos Esses vídeos aqui Agora Como foi o Popstar Popstar Aí já é competição Aí já é cantar Pra competir Ah, muito difícil Muita casca de banana Pra você escorregar Porque Muito difícil Dá muito nervoso E aí Não senti Que foi fácil É bem complicado Você ter um minuto e meio Pra fazer uma música E aí você tinha que fazer músicas Que eu não estava muito Eu estava muito mergulhada No universo Na Globo No Popstar E foi um aprendizado Foi muito legal Mas assim Eu tipo Ai, competição é difícil, né? É É difícil competir, né? Nunca foi atleta, não? Nunca foi atleta Eu tive Teve momentos muito bons Mas teve momentos Que eu Ai, meu Deus É muito difícil A Maria Lu Eu não consegui É, eu não consegui competir Mas você Eu já me perdendo Quando a Claudinho Rana saiu Eu já Ai, meu Deus Eu já perdoa a graça Eu já saí de seguida Mas por vocês que escolhiam a música Ou eles que escolhiam a produção Como é que era? Na verdade, a gente só podia escolher músicas Que fossem top, pop Que tivessem Não dava pra... Pra, por exemplo, fazer uma piaf Você conseguiu fazer? Não 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 Então o que eu estava E eu estava muito mergulhada Talvez também Muito na minha bolha Assim Então o Popstar até me abriu Nossa, eu tenho que conhecer Porque o pop é muito legal É, tem muita coisa bacana De novo eu aprendendo com os trabalhos Sim, sim Mas chegando atrasada, né? Tinha um pouquinho atrasada Mas assim Tem uma Ivete sangada? Ivete da onde? Não, nem tanto Mas eu estava Eu falei Eu cheguei assim Puxa, posso cantar Duke Ellington? Duke Ellington Não vai dar Não, não, não dá Não dá Valeu Tá bom Aí eu posso cantar Nada Nada Aí eu ficava tentando aprender Assim Aquelas coisas, né? Tipo Caramba É, deve ser difícil Porque aí você tinha que aprender a música, né? É, não estava na minha embocadura Não estava na tua embocadura Exatamente É mais difícil E não é a música Porque não é no tempo da música É um minuto e meio Ainda tem um arranjo que eles fazem, né? É o jingle da música Eles ainda foram muito A equipe era muito legal Porque a produção é linda É linda, é bonito Luzes incríveis É É muito bacana São vários produtores musicais, né? São vários produtores incríveis Os melhores músicos Sim, sim A group Que tocam com o Dijafone Que tocam os melhores Sim Celo Susequim É incrível São os melhores, assim E eles ainda preservam É Eles Eles levaram o Paulo Braga Que era da caravana Para tocar também lá Ah, que bacana Para poder estar junto E Só que daí De algum modo Você fica um pouco assim Você só pode fazer Nessa pegada Piano Ah, mas eu queria então Fazer uma coisa Não Tem que ser você É isso Porque daí tem Quem tá fazendo sertanejo Quem tá fazendo Então tem algumas restrições Que você vai vendo E você fica É um pouco mais complicado Pô, Letícia Aqui, ó A gente tem uma comunidade Aqui no nosso canal Aqui é Quem esse cara aqui é? Quem é Leonardo Esse aqui? É Leonardo Leonardo Censauso 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 Safadinho Ah, safadinho Tu nunca aceitou Por quê? Não aceitei Teve muita proposta? Tive No começo da minha carreira Tive, sim E por que Você era contra Assim, a parada? Acho que Eu queria muito Ser atriz E não queria colocar Nada à frente disso Sabe? Antes disso Eu não gostava muito Do tom Das revistas Muito machismo Assim, sabe? A maneira como abordava Assim, o olhar Pra mulher Eu não achava Que isso era Algo muito bacana Assim Pra as mulheres Assim, eu não achava legal Mas É lógico que Todas essas coisas O nu Ele é uma coisa Muito natural pra mim Assim, fazer E o nu Não é Não é um problema mais Você faria uma peça nua? Eu já fiz trabalhos Já fiz nus Na televisão Pra milhões de pessoas também E Já fiz ensaios Artísticos nus Também Depois Acho que Eu fui descobrindo A minha maneira De poder À medida que Eu fui tendo mais Autonomia E mais Do meu corpo Assim, me sentindo Assim, que era Que sou eu Que quero projetar A minha imagem E não A minha imagem ser Virar a carne de açougue Sabe? Eu acho que À medida disso Eu fui construindo Essa liberdade Essa descontração Essa possibilidade Mas No começo da minha carreira Acho que era muito cedo Pra mim E aí deve ter sido Logo na língua Quando você Despontou Já devem ter Já te procurado E era a época Que tava bem alto E é o momento E é o momento Que você fica assim As pessoas tão querendo Te enquadrar Te colocar um selo De alguma coisa Sex symbol Não sei o que Eu não me identificava Com isso Entendi Então eu tentava Ser mais fiel Ao que eu Pudesse Na minha formação Da imagem Que eu queria construir Eu não conseguia Eu não conseguia Me identificar Com essa Com Com essa figura Não saberia Nem como pousar Não era Não era a minha praia Deslocada Ela é envergonhada Você é envergonhada Eu sinto que você é tímida Acho que não Acho que se ele Depende da Ela é mais tímida Do que foram A proposta Eu acho Eu sinto que ela é tímida É que o tipo de proposta Era uma proposta Se fosse um outro tipo De proposta Mas o Denis Fala que ele ficou Uma vez ele tava gravando Uma cena assim E eu tinha que ficar Chorando no chuveiro A personagem era Violentada E aí eu ia pro chuveiro E ficava mal E E precisava de uma concentração E a equipe tava Tava se organizando E pra gente Tinha pouco tempo Tudo Aí pra favorecer E tal Já tirei a roupa Já fui lá Já me posicionei A câmera já foi lá Já gravou Letícia Você foi lá e já ficou Nem É Porque Tem uma Foi profissional Pois é Não tem Eu não vejo problema Mesmo Sabe E confio nos profissionais Que estão em volta de mim No iluminador No fotógrafo Eu confio Eu não vejo problema Você 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 Pode fazer a pergunta Andréia Vaz Será que é a nossa Andréia Vaz Andréia Vaz e Rabelo Pergunta pra Letícia Se ela já disputou Algum personagem Com outra três E que se ela se identificou Muito Que ela se identificou Muito e queria fazer Se você disputou Algum personagem Com a Andréia Vaz Tá perguntando Andréia Vaz é Não sei se é Andréia Vaz Nossa Acho que é Na família Se for ela Ela tá assistindo Na da Europa Porque ela tá na Europa Mas enfim Nossa equipe Andréia Vaz Filha do Mário Lúcio Vaz Não sei se é Andréia Saudoso Acho que é Andréia Mário Lúcio Vaz Me deu muito É Da Globo É muito legal Conversar com ele Acho que é Andréia Sim Não tô conseguindo ver a foto Que aí sem óculos Não consigo Você disputou Alguma Eu acho que a gente Sabendo ou não Né É o que rola Né Os personagens estão aí Mas eu sempre acreditei Que personagem Escola e ator Eu já deixei de fazer Personagem Mas personagem não me escolheu Já reconheci que a personagem Não me escolheu Já em alguns trabalhos Sabe E você já disputou Algum que você queria E já entreguei E já Já Acho que já E é difícil Você ganhou Já fiz teste Já fiz Por Irmãos Coragem Por exemplo Sim Eu fui testada Pra fazer 1995 Irmãos Coragem Eu também acredito nisso Que o personagem Que escolhe a gente Que o ator Ele é escolhido Pelo personagem Tem uma história Muito linda Que me contou Sua personagem Lara A Lara Foram três O Daniel Oliveira Me contou uma história Muito linda Assim Que quando ele tava fazendo O teste Pra fazer o Cazuza Daniel Arrasou Que quando ele tava lá O Wagner Moura Entrou pra fazer o teste E quando o Wagner Moura Viu O Daniel falou assim Gente Vambora Cazuza é ele Foi embora Que legal Que bacana Genial O Wagner Moura Entrou Viu que o Daniel Tava fazendo teste Ele olhou pro Daniel Oliveira Que fez o Cazuza Esse cara é Cazuza Claro que é ele Isso aí Quem fez o Cazuza Foi o Daniel Oliveira Mas foi legal O Wagner Moura Chegou e falou Ele é o Cazuza É Chegou Isso já aconteceu comigo Me chamaram Pra fazer teste Pra fazer Elis A humildade do artista E aí eu falei assim Eu levei uma amiga Que no fim Foi a Andréa Horta Maravilhosa Acabei de assistir Esses dias eu agora E adorei Maravilhosa Você não tinha assistido Naquela época Eu tinha assistido Você me lembrou Uma história Eu sempre chego atrasada Mas eu Eu indiquei A Chiris Gomes Que é uma cantora Uma atriz Que eu admiro muito E que é muito parecida Com a Chiris Com a Elis Chiris Elis Apesar de cantar De um jeito muito próprio Muito peculiar Muito ela Mas ela sempre foi A mesma força E fisicamente Era muito parecida Eu falei assim Gente E sempre foi uma coisa Em Curitiba Que se falou Então eu lembro Que eu levei a Chiris Lá pra fazer o teste Me chamaram pra fazer o teste Eu levei ela pra fazer Na época Isso já aconteceu comigo Essa história Que você contou aí Do Wagner Foi a Andréa Horta Que arrasou Essa história Do Wagner Moura Que chegar e falar Isso é muito comum Eu vivi uma parada dessa Eu me lembro Quando eu tava No set Pra Lua de Cristal No teste Do príncipe O Cauã Remo Entrou e falou Sérgio Malandro É o príncipe E saiu Eu nunca mais esqueci isso Nunca mais esqueci isso E o Cauã Eu não sei se ele tinha razão Que bom que ele deu certo agora Ele entrou pra fazer Ele sabia que não tava Ele entrou pra fazer o teste Ele entrou pra fazer o teste Quando ele me viu Cauã de príncipe Nada a ver Ele já tava de príncipe É o Sérgio muito mal Ele me viu Falou pra Tizuca Toda palavra príncipe Pra Júlio e pra Marlene Olha O príncipe é ele Sérgio Malandro é o príncipe O povo era muito doido Nessa época Grande Cauã A vida é assim De visão Rapaz de visão Tu já trabalhou com o Cauã Você trabalhou naquele filme só Não Só tive encontros e abraços Assim É um menino Tu acha se eu tivesse uma namorada E a minha namorada fosse Contracenar com o Cauã Aqueles beijos que aparecem na novela Aqueles beijos são beijos Não se preocupa Não Só se ele convidar ela pra jantar Aí você se preocupa Ai meu Deus Tá vendo o beijo Como é que é? Desculpa Perdi Você tá perdendo Eu perguntei pra ela Se eu tivesse uma namorada E ela fosse contracenar com o Cauã Dando um beijo na boca Ela olhou e falou assim Não se preocupe O beijo é técnico? É sempre um beijo técnico? Não tem clima Só vai se preocupar Se ele convidar ela pra jantar Aí você se preocupa Ai sim Aí você pode ficar preocupado Mas na cena da novela Não tem como Se preocupar pra ir jantar Porque Porque aí Ela quer alguma coisa pra fora Pode pintar uma parada Na cena Quando você tá fazendo a cena Você tá preocupado com tanta coisa É verdade Principalmente com o texto Aí tá preocupado com o texto Tem a luz Tem o ângulo Tem todas as coisas A personagem A personagem É ali a personagem Até Tem uma coisa engraçada Eu Quando eu Vai fazer uma cena Assim Mascaliente É Cena de sexo Mascaliente Você vai fazer Às vezes as pessoas Ficam Ai Será que não precisa de uma preparação De fazer um negócio Eu falei Não precisa Você pode chegar É que nem jogar capoeira Você vai chegar E vai jogar bem Se o cara é bom jogador Vai fazer bem a cena Você não precisa Fazer laboratório Não precisa fazer nada Joga capoeira Por que jogar capoeira? A cena é um jogo Ela não é Por que você já fez Cena de sexo Que virou capoeira? Me explica essa aí Porque foi uma porradaria Me explica essa aí Muito bom Por que você já fez Essa cena de sexo Que virou capoeira? Com quem foi? Me fala com quem foi Me diz Ela foi parja de muita gente Já foi parja Fala, fala, fala Já fiz cena Quando eu fui fazer Carcereiros Com o Rodrigo Lombardi Rodrigo Foi uma cena linda Dirigida pelo Rodrigo Lombardi É bonitão É Gente boa Pelo Belmonte Que eu adoro Que é um mestre O Eduardo Belmonte É um super Super mestre E ele diria uma cena Que a câmera Entrava dentro do lençol E a gente fazia Movimentos É tudo muito técnico Você tá com a câmera aqui A câmera aqui Assim, fazendo E aí Enquanto a gente parava Peraí, tá trocando Não sei o que Eu ficava declamando A Ilíada Que eu tava decorando A gente divertindo E vai, vai, vai É que nem jogar capoeira mesmo É igual no braço Não sei o que Joga Vira Agora a câmera tá assim Agora balança o lençol Agora faz movimento O Marcos Paschim Não contou isso aqui não Bicho O Marcos Paschim Falou que é diferente O bagulho Não O Marcos Paschim Falou que ficou Cada um tem Tem suas Tem suas O Marcos Paschim É entre nós aqui Só entre nós Vai ter nós Ele falou que ficava Até eretro Não foi isso que ele falou? Ele falou Ô Rabelo Ele não falou? Eretro Ele não falou isso? Ele não falou? Ele falou Falou Não Aconteceu uma vez Numa cena Que ele Ficou animado Essa foi a personagem Não foi ele Sim Foi O personagem que ficou animado Que ele ficou animadinho E tal O corpo dele sentiu Mas nunca ele ficou animado Nunca ele ficou animado Contigo não Eu senti essa máxima Acho que era do Chiquinho Brandão Cara de Tudigo Pereira Mas acho que é do Chiquinho Brandão Dele conversando com a atriz Me desculpe Se eu Ficar excitado Me desculpe Se eu não ficar Também Essa é boa Quando você falou assim Que a pessoa Mas acho que Todas as coisas Podem acontecer Mas você Tem a arte ali Pra lidar Com você Com o outro Com a tua vida É verdade A arte Alguém já deu Um beijo em você Sem ser técnico Já Já deu E aí o que Aí o que aconteceu Aí o que deu Me travou Me deixou chateada Porque não foi avisado Não foi combinado Não tava esperando E a pessoa Quem foi esse aí Que deu o beijo Ah não vou retomar Esse assunto não Não custa nada O Rabelo O Rabelo é tão bom Pra gente Sei lá Desculpa Serginho Aqui é o lugar Que eu deveria falar Mas eu não Ele é famoso Ele é famoso É famoso Vai se faz Era famoso Sim né Queria saber É Sérgio Eu levo assim Porque Quem foi que contou aqui Ele já pagou seus pecados Já pagou A Cristiana Oliveira Que contou aqui Que o Vitor Fazano Porque o Vitor Fazano Deu um beijão de língua nela E ela falou assim Como é que foi a história Rabelo A Cristiana Oliveira Às vezes escapa Também né Mas ele não fez por maldade Não é que ele não sabia Como é que era o beijo técnico É Ele era novo E meteu a língua E ela falou assim Calma aí Tal Porque ele não sabia O Vitor Fazano No início No início E não sabia Nesse caso não A pessoa não era Iniciante Mas assim Realmente às vezes acontece Às vezes você tá fazendo Uma cena Uma língua vai A gente quer Da pessoa E você Não é tudo bem No teu caso O ator já era experiente É Aí botou a linguinha ali Pra aquela Fazer uma gracinha Foi abusivo mesmo Aí você Aí você fez Eca Aí aquilo me deixou Muito constrangida É mesmo rolou isso mesmo Eu tô brincando Mas rolou isso mesmo Essa parada Foi Já aconteceu Já aconteceu uma vez Aí dá um constrangimento Na atriz Porque É Você fica com pudor De fazer as cenas Você não tem confiança É Quando não é combinado É de a confiança Não é um abuso É Porque tudo que é combinado Não é caro É confundido É E a pessoa Não pediu desculpas Ela fez mesmo E ainda saiu assim Vitoriosa Sabe Eu levei um susto E tu recorreu ao diretor Na hora Não Eu fui Não Ficou meio É Eu fiquei bem inibida Assim Me constrangeu Assim Não soube Fazer isso É claro que depois Eu coloquei muitos limites Pra contracena com a pessoa Eu fiquei tentando Me defender da pessoa E aí eu fiquei Tipo com dificuldade De fazer cenas Que tinha Que tem mais intimidade Fiquei com muita dificuldade Entendi Eu era muito novinha Era um dos primeiros trabalhos É Eu cheguei a conversar Com meu Companheiro Na época E ele também A gente não Não tinha expediente Pra lidar com isso Também não levei A ninguém Ninguém tomou atitude Porque eu não Não levei responsabilidade Então a coisa foi séria Eu tava aqui Mas aí também Depois eu até fui trabalhar De novo Com essa pessoa E eu já de cara Falei assim Olha Sem isso Tudo bem E segurou a onda E segurou a onda É, mas eu me impus Eu já tava mais velha E me impus Claro Já tínhamos Já távamos já no tempo E aí ele fez Com outra pessoa Que reclamou Aí juntou as mulheres Juntamos ele em volta Olha aqui Você não pode fazer isso Com as mulheres Mas era uma pessoa Que não saberia aprender Esse daí Nunca aprenderia Ô Letícia O pessoal Quando você veio aqui O pessoal falou assim Meu irmão A Letícia É casca grossa Ela é Ela é chegada Ela é porta-voz Ela é ativista Ela é Ela Você é dessas pessoas Que levantam a bandeira mesmo Nas paradas Você 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 fez movimento Do Cidadã brasileira Você fez movimento Do MST Eu já conheci Já fui Já participei De uma ocupação Já Participou De uma ocupação Sim Tu conviveu com eles E Como Eu sou muito curioso Com isso É muito emocionante É Porque você vê A pobreza Quando ela se organiza Para mudar A sua realidade É muito civilizado É muito cidadão Tem idiosincrasias Tem Com certeza Tem Tem Descorregões Tem infiltrações Tem questões Que acontecem Acho que Toda parte Mas hoje A gente vê O quanto é importante E a necessidade De um movimento De movimentos sociais Num país Que ainda Tem que lutar Para que haja mais igualdade Para que haja mais justiça social Para que É Para que a gente cuide Da nossa população Com uma dignidade Para que a gente Concerte esse passivo De escravidão Que a gente teve De De geração De miséria De ganância Então Teve agora Recentemente A CPI Do MST E a gente viu João Pedro Sted Dando uma aula Mesmo De Sócio-política Quando ele fala assim Quando foi perguntado A Índia Na China Existe movimento Como o MST Ele falou assim Não Porque em 49 Em 1949 Eles fizeram a reforma agrária Lá Façam a reforma agrária No Brasil Que no dia seguinte Não tem mais MST A gente precisa De que Existem terras Que são improdutivas São devolutas Que tem trabalho escravo Que são griladas E a gente precisa Rever mesmo O bom uso Dessas terras Dessas propriedades Se elas estão legítimas Assim como A causa indígena Eles lutam por quê? Por um pedaço de terra Para cada um É isso? Eu acho que O MST É um movimento Que ele luta Por uma qualidade de vida Para os cidadãos brasileiros Porque quando Eu participei Acompanhar aquela marcha Que eles fizeram De Goiás De Goiás até Brasília Onde eles iam estudando Foucault Eles tinham Eles reciclavam lixo Eles plantaram Um ano antes Tudo que eles foram Comendo E se alimentando ali E foram levantando pontos De um De uma soberania nacional Onde eles Onde eles É É Se posicionavam De diversas maneiras Assim Sobre educação Sobre o posicionamento Do Brasil Em relação A guerra do Iraque Na época Que não era Não queriam que o Brasil Apoiasse essa guerra Acho que transcende E quando eles falam Terra É terra Mas também É educação É cultura É o básico É escola Você vai na escola Floresta San Fernandes Que se estuda ali E uma causa Que também é muito forte É a questão indígena No nosso país Os nossos povos originários A gente precisa Muito Reconhecer O valor disso Eu sou uma pessoa Que se eu não tivesse conhecido O povo que eu conheci O povo que eu não tivesse tido A experiência Que eu tive com eles Eu teria muito menos Sabedoria Ou Ou superação De várias outras dificuldades Como por exemplo Que eu expliquei aqui Da minha inveja Se eu não tivesse conhecido E tivesse a oportunidade De conviver com eles Sabe? Então Você conviveu com eles Quanto tempo assim Com essa turma toda? Ah Eu conheci eles Em 94, 95 Fiquei 15 dias Com eles lá Com uma turma de amigos Depois Eu sempre convivei com eles Levando eles Para algumas atividades Em São Paulo Depois eu fiz Eles me pediram ajuda Eu produzi o documentário Que dirigia o documentário Editei esse documentário Onde eu fui Várias vezes Para a aldeia Depois eu fui levar Mostrar sempre encontro Onde era essa? Era no Tocantins No Tocantins Eles são mestres Eu tenho um carinho imenso Assim Uma família Agora quando eles Invadem as fazendas As pessoas Que são donas da fazenda Você acha isso Uma coisa certa Ou você acha Uma coisa errada Quando Você tem uma fazenda E você trabalhou Voltou Na verdade Você trabalhou E você teve aquela fazenda Com o seu trabalho É, mas não é assim Eu estou te fazendo Pergunta Porque estão perguntando Isso aqui É, mas não é assim Quando há uma ocupação É justamente É uma ação Geralmente política Para que haja Reforma agrária Para que haja Uma melhor distribuição Mas geralmente São terras devolutas Onde há trabalho escravo Onde há Grilagem Onde há Essa terra Onde há desmatamento Desmedido Geralmente são terras Que tem corpos de advogados Assim, não são Ninguém invade terra produtiva Terra que tem Que tem Que cumpre a função social E é da constituição brasileira Que as terras precisam cumprir Sua função social Ainda mais Quando a gente está falando de terra E quando você está falando de terra Serginho Você não está falando de uma Você não está falando de um sítio De uma fazenda De uma pessoa De classe média Não é isso Você está falando de terras Que tem tamanhos de países Em tamanho do estado De Santa Catarina E são terras griladas Você está falando de lugares Assim que foram invadidos Antes Então é desse lugar Que você está falando Quando os indígenas Não podem O marco temporal Por exemplo Que é uma coisa Extremamente injusta Com os povos originários Que só diz Que só indígenas Que estivessem A partir de 88 No ano de 88 Nesse determinado lugar É que podem reivindicar Essa terra Só que eles estavam expulsos De lá Por grileiros Por invasores Então Há que se reconhecer O direito A terra Dessas populações Que são as populações Que não tem o poder Aquisitivo De se armar E poder invadir Pela violência E pela força bruta São povos Povos que tem culturas E que pensam Em comunidade Que pensam Em cidadania Que pensam Em uma sociedade Igualitária É diferente A visão Você gosta muito Desse estudo Você foi muito ligado Aos índios Me falaram aqui Que você conviveu Muito com os índios Com as tribos Sim E o que você aprendeu Com os índios Porque é curioso Uma vez eu estava na Bahia Eu fui lá Conhecer Uma das coisas Que eu aprendi Por exemplo Que é legal A gente chamá-los De indígenas E de povos originários Indígenas É a maneira mais respeitosa De você lidar Estava aqui antes da gente E eles são povos É muito mais legal A gente se referir A eles como povos E não como uma tribo Que uma tribo É uma coisa que reduz Mas eles têm uma cultura Que a gente ignorantemente Não respeita Passa por cima Eu vi, por exemplo Quando eu estava gravando Um documentário Um craô Um merrim Como eles se chamam Ser picado por uma cobra Muito venenosa De Araracuçu Que é muito letal É... Cria sequelas gravíssimas É muito letal Imediatamente Um dos meninos Um merrim Saiu correndo Pegou uma raiz Deu para ele Do cerrado Que está muito ameaçado Pela monocultura da soja Foi lá E deu para esse indígena Para esse menino Para esse rapaz comer Ele comeu E aquela picada Da Geraracuçu Depois foi tratada Como uma picada de vespa É mesmo Eles sabem É um conhecimento Que a gente perde Quando a gente desmata Quando a gente passa o trator Quando a gente só planta Soja transgênica Ou outra coisa Monocultura E destrói a diversidade E não tem o respeito Então Muito do que eu aprendi É o quanto eles precisam Ser respeitados Recentemente Teve esse filme Falando dos Yanomamis Que foram absolutamente Massacrados Durante esse último governo E a gente Vai Assistam esse documentário Que chegou a concorrer ao Oscar É a coisa mais linda Você vê um povo Assim Grandiosamente retratado E a gente precisa defender isso Porque Essa é a beleza do Brasil É verdade Beleza E onde tem Ribeirinhos Indígenas Que eles são muito parceiros Mesmo Assentamentos Já Com produções Onde a coisa está acontecendo Legal Você vê Floresta preservada Rio limpo Rio preservado Então É muito importante A gente valorizar E valorizar também A agricultura familiar Como Uma agricultura Que produz A maior parte Da alimentação Que a gente consome Em vez de investir Somente Em Agricultura de larga escala Que é Muito devastante Né E E destrói a diversidade Né Também Ou Gado Você é vegana Destruir florestas E matar espécies Raras de animais Pra você Criar gado Né Também Você é vegana Não Tudo é vegana Eu sou preferencialmente Vegana Mas eu Como peixe Já fui 14 anos Já fui 14 anos E hoje em dia Fui vegetariana Eu comia ovo Só comia ovo Mas hoje em dia Você come uma carninha Tu come um churrasquinho Carne vermelha Eu não como mais Por conta do desmatamento Um franguinho Um franguinho Tu come um franguinho Ainda como de vez em quando Chogonof de frango Pá E peixe Peixinho Tu come um peixinho Pá Legal Pá Um sashimi Uchi Os craos também Aprendi essa coisa Do equilíbrio Que é muito legal Né Você acha uma mulher Equilibrada Ou tu acha uma mulher Você acha Desequilibrada Eu Eu alterno Dinamicamente Ela é O culto Né O Rabelo Os papos Estão muito sérios De mal O papo aqui Ficou sério demais Meu irmão É legal isso É Você está perguntando Coisa séria É aprendizado Mas é um aprendizado Você realmente Tem uma cultura Muito grande Mas rola um equilíbrio É Enfim rola um equilíbrio Você sabia O Rabelo Já estou falando Equilíbrio Eu estou vendo O cabelo Da Letícia Você sabe Que as pessoas O Rabelo Elas estão Tem muita gente Que fica calva E fica com autoestima Lá embaixo Ah Perdi o cabelo As pessoas ficam Com autoestima Lá embaixo Eu trato Meu cabelo Dá mais cabelo Você trata Ah Ela trata É cliente lá Já conhece Sim Caramba Por isso que você Traga com esse cabelo lindo E eu sou apaixonada Pela doutora Tatiana Olha De qual unidade Qual unidade Que ela fica Mais cabelo prime Ah Da Ipanema ali É Aquela da Farm São muito legais E ela é muito especial Ela te dá uma aula É muito gostoso Sei lá Porque ela te pega Ela faz uma parceria Com você E ela vai explicar tanto Você fica assim Nossa Então é tudo isso E ela fala assim Não é tratar só o fio Não é tratar só Não é local É do estilo de vida É muita coisa E vai em conformidade Com o que eu estou Eu estou numa Eu sempre tenho essa fase Busco esse autocuidado E eu estou muito Atenta a isso E tu está tendo resultado Está vendo resultado Está funcionando Está no comecinho Mas eu acho que vai funcionar Eu estou com esperança Não Está funcionando Você pode ter certeza E é legal porque Como o Mais Cabelo Tem várias clínicas No Brasil todo Você pode Você pode estar aqui no Rio Para trazer o seu tratamento Deixa eu te explicar O que é o Mais Cabelo Que é o seguinte Para quem é calvo Que às vezes Está com sua autoestima lá embaixo Quem é calvo Tem um transplante capilar Que é espetacular Malvindo Salvador Teve aqui E está lindo Ficou muito mais jovem Ficou muito mais jovem O meu filho Sérgio Tadeu Fez lá o transplante capilar Está felicíssimo Está felicíssimo Hoje está lá em Orlando Lá com a minha netinha Lá foi lá Comemorar o aniversário Da minha netinha Está lá em Orlando Está felicíssimo Com a Eva Está lá Está lá Está lá Fazendo uma bagunça Lá na disco O Mickey Mouse Olhou para ela Olhou para o Mickey E falou Prefiro meu avô Meu avô é mais engraçado Que você Falou para o Mickey Jura Aposto que falou Aí o Mas cabelo Para quem tem Esse problema De autoestima Vai correndo Lá no Mas cabelo Você pode ter Esse QR Code aqui Você vai ter Um agendamento Gratuito Uma consulta Gratuita Para saber Que a sua vida Vai mudar Porque tem barba Tem barba Tem sobrancelha Pode ser transplante De sobrancelha Transplante de barba Hoje em dia O negócio está A pessoa tem pouca sobrancelha Vai lá e implanta Mas cabelo está voando Você sentiu os seus tratamentos Que você está fazendo Você está sentindo Eu estou sentindo Estou sentindo Porque O meu caso é que Com a menopausa Eu tive que fazer Reposição hormonal E durante o lockdown Eu Porque a gente não fazia exame A gente não ia No hospital Todo mundo Dificultou um pouco E quando terminou A minha testosterona Tinha ido para muito alto E meu fio Ficou muito fraquinho Então eu tinha que equilibrar Tanto a reposição hormonal Que para mim É necessária No meu caso Para ter qualidade de vida Porque eu não conseguia dormir Tanto fogacho Passava muito mal E eu precisava Dessa reposição Ao mesmo tempo Ter o tratamento Com um especialista Para que isso não prejudicasse Meu cabelo Foi fundamental Eu consegui ter Isso foi bem Então é isso Faça como o Letícia Sabatella Mais cabelo Vai correndo Mais cabelo Você está aprovado aqui Preste atenção Você vai lá Faz seu agendamento gratuito Existe mais de 30 clínicas No Brasil Em todo o Brasil Então você Está de bobeira Você está aí tristinho Bota o fio para cá Bota o fio para lá Bota o fio para cá Vai para lá Esquece isso Vai lá Faz o seu esplante capilar Maravilhoso Vai ficar mais jovem 20 anos Eu espero que é mais cabelo Traste meu cabelo para sempre Para nunca mais ter problema Tá mais cabelo Você sabe que você está Numa cidade Você pode fazer Continuar o tratamento Você vai para São Paulo Por exemplo É verdade Você pode fazer lá Que eles têm todo um contato Com outros Você quer dar um presente Entra aqui Mery trazendo Mery é o momento melhor Que ela tem na vida dela Mais cabelo Mais cabelo Sabia que ela vinha Ai mais cabelo Nunca me deixe na mão Mais cabelo Olha só Aí você vai ter o tratamento Mais exclusivo Letícia Sabatela Gente esse shampoo é ótimo É aquele que é geladinho Que é gostoso Eu uso Ele tem alecrim Alecrim é fantástico Para o cabelo É fantástico Loção sazonal Maravilhosa Letícia Você não tem loção Do que isso é Sérgio Que ela é linda Olha aí E parabéns É um kit de tratamento É Olha Vamos aproveitar a oportunidade Na verdade eles têm Bastante outros produtos Bastante coisa Eu nem sabia Que você era cliente lá E tem medicamentos Também Você está feliz Com a mais cabelo Eu estou feliz De estar me cuidando De estar cuidando de mim Do carinho Que eu recebo lá Dessa médica Que eu sou apaixonada Que é a doutora Tatiana Mais cabelo é um barato Olha aí É muito exigente Calvície Nunca mais Adeus calvície Porque eu quero Mais cabelo É isso 0800 0800 0800 0800 2410 Agora você sabe Que o mais cabelo Aqui no Rio de Janeiro Rabelo Oi Qualquer mais cabelo Aqui no Rio de Janeiro Se você olhar para o lado Tem um supermarket Impressionante É porque o supermarket Lá em todos os lugares É impressionante Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá fazer um pipizinho Aqui ó Eu vou avisar uma coisa Para vocês Qualquer lugar Do Rio de Janeiro Qualquer lugar Do Rio de Janeiro Tem um supermarket 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 dominou O Rio de Janeiro Está dominado Está tudo dominado Mas o supermarket É no Brasil todo Não Não é no Brasil todo São mais de Cento e Quarenta Quarenta lojas Cento e quarenta lojas Supermarket no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Para tudo que é lado Por que o supermarket Faz muito sucesso Aqui no Rio de Janeiro Por quê? Porque o preço é justo A qualidade é maravilhosa E se você entrar aqui Nesse QR Code Aqui ó Vai baixar esse aplicativo É aniversário do supermarket Aniversário do supermarket As promoções estão maravilhosas Entra no superclube Eu estive lá no supermarket Mostra aí Vamos ver então aí Como é que é Mostra aqui Eu estive lá no supermarket Agora no aniversário do supermarket Olha lá Olha aí o lá Olha lá a abel Cadê? Eita Aniversário do supermarket Milhares de promoções maravilhosas Ah Faz aí Faz pro Bruno Eu quero fazer um churrasco Vai em casa Tá tudo tão barato Que eu não sei nem O que eu vou levar aqui Todas as carras Tão baratas Temos supermarket Ah Com o coração Calcada Eu vou levar Caicada presa Vou levar pro meu churrasco Ruiz da mineira Carna e o suíro O pessoal adora Aniversário do supermarket É tudo barato Pelo black bar Ah O meu carrinho já tá cheio Vem pro supermarket É aniversário do supermarket As promoções maravilhosas Vem encher o seu carrinho Vem encher o seu carrinho Porque supermarket É preço É festa É supermarket E é aniversário Ah Promoções maravilhosas Vem encher o seu carrinho também Ah Aê Supermarket É isso aí Supermarket Vai lá Aniversário do supermarket Vai correndo E qualquer supermarket Que tá perto de dentro da tua casa Aproveite as promoções Porque está maravilhoso Porque supermarket É preço É perto É supermarket Supermarket Falando em supermarket Eu tava vendo Quando eu fui aqui no supermarket O pessoal gosta muito de futebol Futebol Fala de futebol Futebol pra cá Futebol pra lá Você viu Flamengo quando bota fogo Sim Pois é O negócio tá ficando Tá ficando Será que vai dar certo Aquilo que Fluminense venceu É Atenção Silas Quais são os jogos que vão ter amanhã O que que tá rolando Final de semana Porque é o seguinte Se você Quer fazer uma fezinha É Você vai se distrair Ainda vai ganhar o Didi Porque a Bestpix está arrebentando Bestpix Cinco reais Cinco reais Você é sortudo Mostra o comercial Mostra o comercial Bestpix Roda aí Vamos Vamos Você perguna Qualquer coisa É o nosso momento Vida aí Bora lá Bru-bru Serginho Bestpix dá futuro O que não dá futuro É você ficar esperando Cair do céu Meu Yeah Bestpix Yeah Yeah Malandro Quantas vezes por semana Você faz a fezinha Na Bestpix Ah Se eu pudesse Todo dia Mas quando meu time De coração Entra em campo É 100% Na Serzinha É a Serzinha Vai nascer Meu Bru-bru Serginho É verdade Que tão tentando Copiar a Bestpix Muitos tentam Meu amigo Mas é Incopiável Aqui é Zero pegadinha Acertou É Bestpix Bestpix Blu-bru-bru-bru-bru-bru-bru Bestpix Yeah Só na jogadinha Deixa de mimimix Vai pra Bestpix 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 Corre pra Bestpix Faz yeah yeah Na Bestpix Faz glu-gru na Bestpix Bestpix Só a original Bestpix Aê 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 Betpix Atenção Atenção Sexta-feira Jogo do Brasil Opa Brasil e Bolívia É Brasil e Bolívia Sim 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 Meu glu-glu-glu 9 e meia 9 e meia 9 e meia Da noite Na sexta-feira Vai na Fez Vai Ajude sua sorte É meu glu-glu Acredite Porque agora é a sua vez Meu glu-glu Porque essa plataforma É uma plataforma seríssima É saque rápido e pix Na hora Jogou Ganhou e levou Ganhou e levou Não tem conversinha Não tem blá-blá-blá Não tem blá-blá Não é tudo É pix na hora É saque rápido e pix na hora Quando você for fazer a sua fezinha Batpix.io Só a original Batpix.io Ô glu-glu Você sabe que O meu filho está lá em Orlando Está lá em Orlando E muita gente Foi falando para mim assim Puxa vida Quero ir para os Estados Unidos Mas eu precisava saber Falar inglês Porque chega lá E não sei falar inglês É Mas aí é fácil Ô Rabelo Como é que o pessoal Que está nos vendo agora Pode aprender a falar inglês Porque as pessoas Às vezes Chegam Não sabem Perdem oportunidades Sim, sim Quando você chega lá É legal você saber falar Saber você se comunicar E tal Vai assistir uma peça Tem que entender Mas você quer aprender inglês Então eu tenho uma dica para vocês A escola American English Academy Tem o curso Que você precisa Para resolver o seu problema De inglês De uma vez O American English Experience Online Ou presencial Feito nos Estados Unidos Esse curso te leva Do zero a fluência Em 60 passos Cada passo Leva até duas horas Para ser finalizado Pode ser feito Pelo celular Ou no computador Você pode fazer o curso Sozinho Ou com acompanhamento De um professor online Ao final de cada passo Você decide Se quer fazer uma aula Ao vivo Com seu professor Ou seguir sozinho Esse curso foi criado Pelo linguista Leo Reis Que mora em Nova York E é conhecido Como professor Dos famosos Empresários E atletas E a escola do Leo Nos Estados Unidos É credenciada Pelo governo americano Para receber alunos Internacionais Com visto de estudante F1 Então acesse e veja www.americanenglishacademy.edu Entra aqui no QR Code Entendeu? Que tá na tela Pra você entrar lá Tá ok? Quer aprender inglês? É isso aí American English Academy E aí? Serginho Voltou aonde? Foi lá? Voltou? Pegou uma coisa Não amor Pode comer Obrigado Eu tava vendo Uma menina ali Que é a rainha do TikTok Aquela rainha do TikTok Tá fazendo aniversário Ah é? Aniversário Parabéns Parabéns Aniversário Nina Maia Nina Maia Nina Maia Parabéns Parabéns A rainha do TikTok Muito bom Vem cá Nina Maia Entra aqui rápido Só pra Quero ver uma coisa aqui Olha Nina Nina Maia Essa é a Letícia Sabatella Faz um TikTok Pra ela assim Um TikTok assim Imagina ela olhando A nossa Letícia Faz um TikTok É Faz É É muito fácil Cruza Abre Um Do É Abre Um Dois Vai Chama 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 Uma salva de palmas Vai lá Letícia Vai Letícia Vai lá É o TikTok aqui Da nossa aniversariagem Aqui o Calejista Sabatella Vai vamos lá Capricha hein Vai Cruza Cruza Faz o glu Cruza Cruza Faz o glu Parabéns Parabéns Ó Gostei desse teu colar Maravilhoso hein Gostou Olha Você gostou de presente? Olha Parabéns hein Parabéns Parece uma bonequinha De muito bom gosto Parabéns Parabéns Olha Coisa linda Aí Vai com Deus Um beijo Volte sempre Tá muito bagunçado Isso aqui Vamos botar a hora Nisso aqui Ela faz o TikTok Tá muito bom Isso aqui Me diga uma coisa Você é romântica? Você gosta mais de música lenta Música romântica Ou música pra dançar? Vamos conhecer um pouco Seu raio-x agora Eu gosto de cantar É o raio-x da Letícia Sabatella Você gosta Você gosta de ouvir músicas assim Românticas Você gosta de dançar? Gosta de dançar Gosta de dançar Gosta de dançar Na sua playlist Que tipo de música tem na sua playlist Quem são os cantores? Quem são as pessoas que estão na sua Quando você bota na sua playlist Quem é que tá lá? Vamos ver Quem é que tá lá? Seja sincera Não vai aqui Blu-blu-blu-blu Fazer graça Gosto muito de MPB Gosto muito Né? Os cantores Quem tá lá? Quem são os cantores que tá lá? Ai, agora Roberto Carlos tá lá? O nosso rei? Olha Quando eu era criança Eu adorava Eu vou seguir Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou... Eu adorava Aí tu cresceu Eu tava com a minha avó Aí tu cresceu Roberto Carlos Saiu da playlist Deu uma saídinha Minha avó amava Minha tia amava Tudo na mala E quem foi entrando na playlist? Quem tá na sua playlist hoje? Sim Sinceramente Todos os nossos grandes Caetano Caetano E vai por aí Gilberto 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 Vai MPB mesmo na veia Gosto muito E eu vi muita música clássica Eu vi muita ópera Muita Mozart Eu tenho uma paixão Eu sei muito Pra tônica Por Mozart Pré-lista dela Pré-lista dela Sou desse chão Onde o rei é É igual É igual Por exemplo Cantar o quê? Vamos conhecer o raio-x A gente tá conhecendo ela A gente tá conhecendo ela A minha mãe canta muito Então eu gosto das músicas que ela canta Eu fiz um show até com ela Que chama Muitas Águas E é onde ela cantava as músicas que ela gostava Continue Continua O que é? É a minha mãe que sabe Não sei a letra Eu não lembro O que é pra mim Acho que ela é romântica Rabelo Essa é a minha mãe cantando Rabelo era romântica Mas essa é muito linda É linda É de um filme É de um filmão Daqueles clássicos Se rolar o funk Tu vai no funk Se rolar o funk Amo Amo Gosta de funk? Sim, gosto Não sei cantar não Não sei cantar não Eu acho festa com funk É tudo de bom Ela é dançarina Tem que ter Eu quero conhecer ela Mas na intimidade Rabelo Pai Funkeira 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 Adorei Tu tá em casa O que você gosta de assistir Na série Porque é o seguinte No seu histórico Ah, isso é bom No seu histórico Você defendeu O Johnny O Johnny O Johnny Depp Depp Eu acho que ele foi Eu assisti a série Eu assisti, hein Você viu a série que você falou O Julgamento, né O Julgamento, isso Sensacional Tá na Netflix Sensacional Já viu essa série? Tá na Netflix Tá na Netflix O Julgamento Como é que foi tudo Eu fui acompanhando um pouco E assim Eu achei realmente Que a Amber Amber Sei lá o que lá A Heart É, Amber Heart É, Amber Heart Eu achei que ela Ela pegou muito pesado Ela tentou destruir ele, né É, pois é Eu acho que ele É tóxico Uhum Mas É Com certeza, assim Eu acho que ela Pegou pesado Ela não foi muito verdadeira Assim Tu botou os teus stories lá Tu botou o negócio lá Que ferveu, né Os teus stories Eu, porque eu Tu gosta de ferver Tu gosta de causar Tu gosta de causar Quando a gente olhava Pra um e pra outro Era um pouco claro, assim Quando ela Ia contar uma história Era muito Interpretado E ele foi muito mais Ele Melhor a torna Mas eu achei que ali Ele foi Ele foi Assim Não achei Acho que os dois Tiveram responsabilidades Estabelecidas Ele também não é um santo É E mostra isso Que ele não é um santo Mostra isso Mas eu acho que Ela Ela Distorceu muito mais As coisas A favor dela Ela criando Uma Uma situação Muito destrutiva E sem Sem compaixão Achei de má fé Um pouco Acho Achei que teve má fé Acho que a palavra é essa Um pouco de Um oportunismo Acho que teve má fé Eu acho que é muito O perfil de uma pessoa Que se encanta Por um ídolo Porque eu acho que O Johnny Depp É muito mais velho É E ele caiu Nessa esparrela também De De ceder isso Não sei como é que foi isso Eu vou fazer um fofoca Mas eu senti isso Que é a situação De uma pessoa Que se encanta Por um ídolo Mas não sabe conviver Com a pessoa real É E não sabe lidar Com aquilo Porque Tá No primeiro Ali uma alimentava A toxicidade E a violência E a agressividade E pelo que ficou comprovado No julgamento Ela o agredia mesmo Fisicamente Ela partia Para uma luta física Era muito da parte dela Isso Ali é uma loucura Eu assistia Tanto que ela ainda saiu Falando que ainda ama ele Então assim É mesmo? Tem Mas não lembro Isso não ficou ali Claro que não Não Ali o final Eu vi isso Numa entrevista Não fica claro Você tem que assistir Eu não vi o documentário Mas eu vi uma entrevista E ela falou assim Que ela ainda o amava Depois de tudo Que isso que fez Depois de tudo isso Porra O cara Nossa Vai embora Leva seu amor Porque amor Amor é uma palavra perigosa Mas é Mas prende atenção É sensacional Porque é o seguinte Para quem não está sabendo É uma minissérie Porque é rápida também A série Ai eu não vi São uns três capítulos Eles filmam Eles filmam realmente O tribunal O tribunal na realidade Como É impressionante Bicho Você fica ali vendo O pai Tu fala Caramba Não é assim Poxa Agora estou do lado dela Agora estou do lado dele Agora pô Realmente Pô Teve um testemunho que não foi Tu fala Pô caramba Por que que não foi Ah fica mais dividido O negócio é muito louco Meu irmão O negócio é muito louco Até a Kate Moss Eles pegam a Kate Moss Ela defende Ela não vai lá Mas ela fala pela Televisão Isso eu vi também Acompanhando no Instagram De vez em quando Quer dizer Enfim O problema deles lá Milhões Rolaram Ela acabou devendo Não sei quantos milhões Ela pagou um milhão só Só um milhãozinho só Acabou Deixa o pessoal assistir O pessoal assiste lá Enfim Me diz uma coisa Esse momento aqui É um momento assim Qual Sérgio? É o joguinho da brincadeira Por exemplo Você gosta mais de paçoca Ou de pipoca É o momento do raio-x Da do artista É difícil hein Paçoca com pipoca é bom Paçoca O que você prefere Paçoca ou pipoca É o momento da atriz É o momento picante Do papagaio falante Isso é picante? Não é muito picante Não A gente vai aliviar hoje a Letícia Esse é o momento doce Gosto dos dois Não dos dois Tem que escolher um Porque a brincadeira É escolher um Tá pipoca Porro do sol Ou nascer do dia Tem que escolher um Não pode ficar em cima do muro Então vamos nascer de novo Nascer do dia Vai Pronto Nascer do dia Você gosta mais de azul Ou de vermelho Azul ou de vermelho Azul ou vermelho Duas cores me caem bem Mas tem que escolher uma Tem que escolher O momento do raio-x Não Não Bobiota de azul É de azul Azul Me diga uma coisa Croquete Ou pastel Croquete Croquete Biquíni Biquíni Muitas vezes Né Barba O Daniel tem barba Tem Então vai na barba Não ele tem Não tem Ele tira Ele tira Então eu quero saber Homem com barba ou sem barba Diz que tem Diz que não tem Não é que eu não foco na barba Foco no homem Sim Não é que eu não foco na barba Capriciana Ela foge Ela foge Ela foge Música lenta Ou música rápida Acho que rápida Hoje em dia Rápida Motocicleta Ou automóvel Bicicleta Bicicleta É, bem mais Gosta de bicicleta Muito Eu ando toda a hora de bicicleta Bicicleta Você gosta mais De cachorrinho Ou de gatinho Ah, eu tenho os dois Mas qual que você gosta mais? Eu não posso ofender ninguém Nem magoar ninguém Os meus filhos Eu não gosto Não tem uma preferência? Não tenho Tem um de casa? Gosta mais de Tem dois gatos Que é da minha filha E cinco cachorrinhos Eita Gosta mais de De olhar os passarinhos Ou a gaivota? Porra É interessante Que coisa Mas impossível É impossível isso Boa, boa Você é a pergunta Você é a pergunta doida Bicicleta Na cabeça dele Você é doido Mas é impossível escolher Entre o gato de gaivota Ou passarinho Eu gosto mais de ver As gaivotas Voando Mas o passarinho É tão bonitinho Também Na tia Dica de manhã É Exatamente É verdade Desde que sejam soltos É Só que assim Realmente Vamos falar Detesto Passarinho em gaiola Ah, em gaiola Que susto Aqui é curiosidade Acho assim Tipo a coisa Mais aviltante Alguém aparecer Com um pássaro Numa gaiola Ou prender o passarinho em gaiola Crime, absurdo Eu acho horrível Ver o passarinho na gaiola Eu também acho horrível Dá vontade de abrir a gaiola Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Olha que bom Coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Vando Lindo Isso era do Vando Ó, o Neil Abner Tá falando assim Oi, Letícia Eita Adorei a novela Nos tempos do imperador E amava as suas cenas Com a Bel Kutner Sim Você tem uma amizade Muito bonita Tem alguma história De bastidores com a Bel Eu assistia Por causa de vocês Foi quem mesmo Eu amo a Bel Neil Abner Eu amo a Bel Acho a Bel Que teve aqui com a gente Ai, é Nossa, ela é uma das vozes Mais lindas Que existem Também Acho ela Uma atriz Incrível E Eu conheci a Bel Fazendo a refinaria De atores Além dela ser uma mulher Incrível Uma mãe Ela é Uma mãe bacana Ela sempre me transmite Muita força Muita É um exemplo pra mim De uma pessoa Que Que é forte Sabe A Bel É incrível Ela é de uma Força de vida De compreensão Sagacidade Muitas qualidades E é uma Super, super Legal Vai assistir o Jovem Frankenstein Ela tá fazendo Jovem Frankenstein Já assistiu? Não, eu vou assistir Quero assistir Letícia, tô perguntando aqui O que que te atrai mais no homem? O homem que é inteligente O homem que é culto Ou o homem que é engraçado Pergunta Ah O homem que é engraçado Geralmente é inteligente E culto É isso É verdade Olha, eu Tirando algumas Graça e inteligência Tá rindo o que é Rabelo? Nada Tá rindo o que é Rabelo? Muito sacanagem Eu senti que você riu pra mim Não, não, não Como se eu fosse Como se eu fosse culto Não, não, não Pergunta uma coisa de cultura Que eu te expondo na hora Eu sei o que você é, cara Você é um Cultura, vai cultura Quem quiser saber de cultura? Não sei, sério Tem? Pergunta pra ele Morango ou chantilly? Morango ou chantilly? Claro Que é morango Porque eu seria o chantilly O tempo da morte Xuxa o bozo Hein? Xuxa o bozo É Xuxa o bozo É claro que é a Xuxa Serginho, fala alguma coisa de Shakespeare aí pra gente Fala aí Ele tem, irmão Ele sabe tudo Ele fez Shakespeare Vai, faz aí Faz aí, Sérgio Agora é assim Vai ser a primeira pomba despertada Vai ser outra, outra mais Em fim, dezenas de pombas vão ser dos pombais Apenas raia sanguínea e fresca à madrugada Uhul Viu? Gostou? Arrasou Shakespeare? Não, José de Machado de Alencar Machado de Alencar José Machado de Alencar José Machado de Alencar Tá rindo de quê, cara? Você é um gênio Ela achou que era Shakespeare Ela quase foi Ela embarcou Não, mas eu te esqueço Fala um Shakespeare você, então Vai Eu não sei mesmo, não De cor? Ser ou não ser O Shakespeare Vai o Shakespeare Não, eu vou falar não Vai, eu quero que você fale Eu não sei de cor Não sei de cor De cor nem sabe, cara Você quer uma cola? Eu devia saber Porque a gente Era obrigada a estudar O Shakespeare foi meu vizinho, cara O Shakespeare foi meu vizinho, tá louco? Ser ou não ser Ser ou não ser Essa questão Pronto Ser ou não ser Se sou, eu não sou Mas se tu és, serás Isso aí E se tu foste Nunca jamais Iria Ter Seguiu acabar? Ter Ter Isso aí foi o melhor Letícia, nós estamos quase terminando Daniel fala inglês Fala inglês? É, ô Silêncio O Nando também fala inglês Estamos terminando? Estamos terminando Puxa, ô Letícia Você aqui com a gente Você vê como é que a vida é Tu rende bastante o papo Continue a frase, tá? Pra gente terminar aqui, ó Você completa a frase que eu vou falar, tá? Ai, meu Deus Se eu fosse o presidente Eu faria desse país? Uma nação Soberana Justa E feliz Se eu não fosse atriz Eu seria? Artista de alguma coisa Quando eu olho para uma árvore Tenho vontade de falar Uma rainha Quando eu olho para o céu Eu me sinto Boando Quando eu bebo água É como se eu estivesse Matando a minha sede Matando a sede Muito boa O cabelo Você não me ajuda em nada Eu quero ver até onde vai essa cara de pau Eu tô querendo conhecer mais ela Tô conhecendo mais ela Tô conhecendo a profundidade dela Uma mulher inteligente Uma mulher bonita Uma mulher Quando eu me olho no espelho O que eu mais me olho é Agora tu gaguejou Se eu escolhi bem A combinação Da roupa Da roupa? É Tipo Tá tudo certo Geralmente eu me olho no espelho Pra vestir Ver, sair, né? Quando encontro o meu amor Às vezes tenho vontade De falar para ele Bora dar uma caminhada? Boa Aí, Daniel O negócio é caminhar O que que foi, Silas? A gente tá querendo Ela vai cantar mais uma Ela vai escolher mais uma Você mais Eu quero que ela cante O pessoal tá vendo você cantar Não canta Canta o que você mais gosta Canta o que você mais gosta Se perguntarem o que é o amor pra mim Vamos lá Eu não sei responder Eu não sei responder Não sei explicar Que música é essa? Que música é essa? Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Despertar? Não sei Me disseram, porém Você canta coisa que a gente não sabe Gente, como que você sabe? Você é muito puta Da onde que é essa? Você tem todas as coisas Que parece essa música Agora é pra valer Caetano Veloso Caetano Veloso Alguma coisa acontece No meu coração Essa eu não sabe Agora essa vai E só quando cruza a Espiranga Alguma coisa acontece Alguma coisa acontece No meu coração Que só quando cruza a Espiranga E a aveia da São João Que que é isso? Essa música eu dei como cantar mal, né? Ela tá linda Agora canta comigo Muito bom Canta comigo Canta comigo você Vamos lá Eu e você agora Vamos lá Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, 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 teteia Pegava eu no colo Mostrava pra vizinha Bilu, 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 teteia Agora eu sou grande E estou barbadinho Não encontro mais ninguém Pra me fazer um biluzinho Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Gente, isso aqui é inimaginável Realmente, o papaguai é surpreendente Bilu, teteia Letícia Sabatela Oi? Ela tá cantando ela cantar aqui Em si de si Em si de si? Você canta em si de si? Você canta isso? Qual delas, né? Ah, que tá aqui no bonezinho do vocalista Ah, estão te pedindo isso aí O Andrews Young Estão te pedindo É Isso Enfim, gente Peraí Estão te pedindo Estão te pedindo Estão te pedindo Não, mas... Que história é essa de piano? Todo mundo fala que você toca piano Ela não toca piano Por que todo mundo tá falando que você toca piano? Estão falando que você deveria fazer um espetáculo com ela Cantando com ela Olha, eu faço piano Faço? Não, eu brinco com piano Ah, eu não canto bem Isso é o pessoal falando que você é um espetáculo Mulher maravilhosa, linda, com voz maravilhosa Muitos elogios aqui Daniel Dantas é um cara de sorte Estão falando aqui É Aí Daniel Você tá pulando as coisas Não, eu tô falando Porque eu tô vendo aqui Eu tô vendo tudo o que eu tô falando Aqui, ó Daniel Dantas é um cara de sorte Uma mulher fantástica Que canta Que... Puxa vida Você tem uma voz maravilhosa Aí Aqui, ó Muita coisa Eu quero cantar uma música Vai cantar música, Sérgio Em homenagem Em homenagem ao nosso querido Mingau O Mingau Do Traja Rigor Ah, sim Ele teve um tiro na cabeça Pô, cara Isso é isso Tem umas notícias É só notícias Essa semana teve umas notícias assim Nossa, isso é isso Mas vamos cantar uma música em homenagem a ele do Traja Rigor Sim, sim Qual que você gostaria do Traja Rigor? Você conhece alguma? Ai, sim É Eu quero levar Uma vida Nós vamos invadir a sua praia homenagem ao meu Vou invadir a sua praia Nós vamos invadir... Puta, mas... Piada de pau de pau Eu vou levar uma vida Eu quero levar Uma vida Moderninha Deixa minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar O possessivo Pensamento positivo do nosso Mingau Ser mais ciúme E não ser tão impossível Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Ciúme É muito bom Eu me mordo de ciúme Caralho É muito bom Melhoras aí pro Mingau É isso Amanhã tem Paulinho Gogó hein galera Amanhã tem Paulinho Gogó Tem o Maurício Manfrini Gostou da podcast Gostou aqui do nosso podcast? Aqui da produtora Da GR Podcast Studio Gostou? Gostou do estúdio aqui? Muito A GR é legal Gostoso né? Comfortável Quantas câmeras Muitas câmeras Aliás o Beto Guimarães agora só joga poker Ficou milionário Só joga poker Já tá milionário né? Ganhou agora no poker Ganhou Falou Estou entendendo que você é maravilhosa Você tem carro? Obrigada Você tem carro? Eu agora não Não tem carro? Agora se você for comprar um carro Eu vou te dar um carciste de presente Porque ele Que Deus Eu vou te dar Você quer um carciste de presente? Tô precisando Bota na bicicleta Eu vou te dar um carciste de presente Porque se alguém for roubar o seu carro Rouba Mas a carciste recupera Porque a maior empresa da América Latina De 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 Rastreador não De proteção veicular Proteção veicular Cabelo Proteção veicular É impressionante ó É impressionante Recupera Rrrrrr rápido A maior empresa da América Latina É isso Se você tem um carro, uma moto Tem a carciste pra você ficar seguro Ô Letícia Pra finalizar aqui A gente sempre faz essa pergunta Pra os atores e pra as atrizes Preste atenção pra finalizar Estamos em cima da hora, né? Já Estamos em cima da hora? Já foi A pergunta é fácil Eu termino ou eu faço a pergunta pra ela? A pergunta é o seguinte Se você fosse fazer uma novela Quem seria o seu? Não Não? 11h33 11h33 Quem seria o seu pai e a sua mãe na novela? Quem seria o seu pai romântico e quem seria o diretor? É uma pergunta que eu faço pra todos os atores e atrizes Quem seria o seu pai que você gostaria que fosse seu pai numa novela? É fácil essa pergunta Nossa Meu pai Quem seria? Pai Numa novela? Escolhe um Uma novela Um ator Osmar Prado Osmar Prado Osmar Prado Osmar Prado Já foi meu pai Maravilhoso Os melhores amigos que eu tenho Estênio Garcia também Grande Estênio Quem seria a sua mãe da novela? A minha mãe Leia Garcia Já foi minha mãe Lindamente Ela me chamava de filha até Ah que linda Quando eu me encontravam Quem seria ele? Natália Timber Fernanda Montenegro Fala só uma Não pode ser Ah desculpa Viu aí ela te dá já uns 10 aí você já Natália Timber Tem muita gente Quem seria o seu pai romântico nessa novela? Par romântico Par romântico O Daniel Tantas Daniel Tantas Pronto Daniel Tantas Calone A gente tem vontade de trabalhar de novo Daniel Tantas Eu adoro ele Seu pai romântico Quem seria o diretor dessa novela? Diretor dessa novela? Quem seria? Ai caramba É tanta gente Só pode um Só pode um Papinha Papinha Eu não consegui fazer uma novela com ele Grande Papinha Saudade Papinha E fiquei devendo fazer uma novela com ele Que ele é muito bom diretor Gustavo Como seria o nome da novela? Como seria o nome dessa novela? Queria? Inventa aí qualquer coisa A novela seria Inventa Por um pouco não caí no precipício Mas gostei Quando as minhas asas se abriram Porra Porra Um pouco não caí No precipício Mas gostei Quando as minhas asas se abriram Ó Queria mandar um abraço Um beijo especial Para o seu estilo Cabelo O Flávio Priscou É stylist Estália 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 O Flávio é meu amigo Irmão E ele É um super, super, super Hairstylist A Mary não mandou um beijo para os fãs Que já fez cabelos icônicos de personagens E ele é um super parceiro criador Ô Mary, entra aqui e manda seus beijos para os fãs Que eles estão reclamando que você não mandou seus beijos para os fãs É, eu mandou um beijo para os fãs No Instagram Mary Malandro Ai, é o underline Eu até esqueci Mary underline Malandro E ela não fala isso, irmão O mundo acaba Eu não falo os meus fãs Belo Horizonte Estou chegando aí Letícia underline Sabatella Eu sei o que eu ia falar Divulga sua rede social Letícia underline Sabatella É? É o teu Instagram? É E tá no Youtube também Letícia Sabatella Tem no Twitter também Tô lá Twitter Threads Não é? Threads agora Também tá lá também Tô lá Tô tentando chegar ainda Letícia Tu gostou de vir aqui? Tu gostou de vir aqui? Tu curtiu? Ah, Serginho Tipo assim Eu também era criança Quando você já era o príncipe da Xuxa É Que fácil, bicho Eu também, cara Não, você não se meta na conversa não, bicho Deixa ela falar de verdade Não, você é o príncipe da Xuxa Puxa amiga Você tinha curiosidade de conhecer o príncipe da Xuxa Poxa E você acha que assim Foi uma decepção muito grande Ou foi assim Nada Agora você é um rei O rei do papagaio falente O rei Que faz Que faz Que faz Olha Se você quiser ir pra Disney Vai É Entra lá na Infinity Temporada Você vai ter as melhores casas De um quarto a doze quartos Se você quiser Infinity Temporada E se você botar lá Tem um desconto de 5% Malandro, né? É Malandro O cupom Malandro Você vai ter um desconto de 5% Isso É muito Casa No Brasil Tem Tem vários lugares aqui E na Disney Entra lá Arroba Em fim de temporada Casas Maravilhosas Ô Letícia Olha Eu tinha muita vontade De te conhecer Porque eu sempre Admirio o seu trabalho Eu sempre Acompanhei você nas novelas E realmente Você é o que realmente É o que parece Uma pessoa encantadora É uma pessoa encantadora Uma pessoa linda, né? Doce Você é uma pessoa Muito bonita Verdade Você é muito gentil Serginho, você é muito gentil Sempre foi Estou falando na boa Estou falando na boa Estou divertindo todo mundo Estou falando na boa Muito meio E a Mélia tem uma admiração por ela também Acho ela genial De verdade É Casa com ela então Leva pra casa Eu acho linda a relação de vocês Eu acho muito linda Maravilhoso Maravilhoso É bacana É verdade É verdade Eu acho que eles vão voltar ainda É uma relação de amor De companheirismo É Eu tenho minha namorada Sou um cara muito Tem um filho lindo Já tem netos Eu sou muito fiel Você é fiel Já pulou a cerca alguma vez Na tua vida Letícia? Sério? Eu sou bem responsável Eu tenho muita responsabilidade Mas já pulou a cerca alguma vez? Seja sincera Não Nunca pulou a cerca? Não Olha esse não Foi meio assim Meio travado Aqui Sinceramente Já pulou a cerca alguma vez Letícia Sabatella? Certo Não precisa falar com quem não Mas só Eu não Não Só que eu não entrei em detalhes Mas não Não Quase Olha Eu não Olha Você não bota sua mão no fogo Eu não boto minha mão no fogo Ela deu um não ali Ela deu um não ali Como que diz? Eu dei uma puladinha pra lá Depois voltei pra cá Não é bem isso muito bem Eu pensei mas não fui É isso Belo Horizonte Tô chegando dia 23 É isso Dia 23 com meu novo show em Belo Horizonte Lá no teatro É Minas Tennis Club Minas Tennis Club Vai ser o maior barato Olha que coincidência Porque dia 20 de outubro Eu vou estar em Belo Horizonte Com a Ilíada de Homero Aí Divulga aí Vamos falar Vem em outros lugares Antes disso A gente vai É No comecinho de outubro Pode olhar Pode olhar Rapidinho Perdi a bateria acabou Mas eu vou estar No teatro do jockey Com a Ilíada Eu e Daniel No XP Teatro XP Que vai mudar o nome Ah vai mudar de novo? Por isso é teatro do jockey Ah é? Não sabia Eu já estive lá Maravilhoso o teatro Ah Prio Foi patrocinadora do Mamma Mia Que a gente fez Então Mudou o nome Nos dias 6, 7 e 8 Dois finais de semana né 6, 7, 8 13, 14 e 15 De outubro No Rio de Janeiro De sexta a domingo Teatro do jockey 20 de outubro Em Belo Horizonte Aí tem mais algumas Que acho que ainda Ah 21 de outubro No FITA Festival Internacional de Angra Ih Já participei Já ganhei inclusive De ator coadjuvante lá Melhor ator coadjuvante Parabéns Parabéns É muito legal né E aí comeu muito legal Vamos te assistir Com todas as peças lá É muito bacana Vamos te assistir Pessoal Glu Glu Olha muito obrigado Pelo seu carinho Papagaio Falante Amanhã estará aqui Com Paulinho Gogó ao vivo Maurício Manfrini É o nome de Paulinho Gogó E eu quero agradecer E pedir uma salva de palmas Peça linda Grande aqui Espetacular Talentosíssima Letícia Sabatella Letícia Sabatella Com uma audiência maravilhosa Obrigado São 11h40 Muito obrigado Letícia Sabatella Inscreva-se no canal Papagaio Falante Papagaio Falante Papagaio voando Tá voando alto Vamos lá Muito obrigado E aí E aí